Música Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Música Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. Música O que pra mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. Música O diferencial do UDP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Música Encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Música No mais que seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Música 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 Gente, boa noite. O pessoal vai entrando aí com calma. Queria agradecer primeiro todo mundo que está aqui para a gente começar essa semana falando um pouquinho de jornalismo e de polarização, né? A gente vai passar sobre vários temas nesses próximos dias, assim. Então, eu separei mais ou menos, vou mostrar para vocês aqui como que vai ser essa agenda. Algumas coisas, assim, para a gente já começar, então. Eu vou começar me apresentando, mas só para a gente montar aqui o esqueminha das aulas. Eu vou pedir que durante a aula, se vocês forem tendo perguntas, assim, se forem surgindo perguntas, não precisa deixar para mandar para mim pelo chat no final, porque senão às vezes vocês se perdem, esquecem, e aí a gente não consegue debater. Então, vocês podem me mandar pelo chat, aí me manda ali só para mim, no reservado, porque aí ela aparece em vermelhinho para mim, e aí eu consigo ver com mais calma depois das mensagens, se tiverem muitas mensagens, eu consigo ver quais eram realmente perguntas direcionadas para mim, tá? Então, comentários também, enfim, vão me mandando no chat privado, e aí no final a gente para para conversar, e aí a gente faz um apanhado aí de dúvidas, comentários, e de tudo isso, tá? Eu estou vendo aqui umas carinhas de quem já fez outros cursos comigo, principalmente de dados e de gerenciamento de projetos, esse é um curso que vai ser um pouco diferente, ele é mais teórico, assim, então, e eu vou precisar muito da ajuda de vocês, então a gente vai ter, enfim, alguns vídeos, alguns exercíciozinhos, assim, bem rapidinhos, mas só para a gente, é um curso de comunicação, né, a gente falar de comunicação não violenta, de analista ultrapaz, não faz sentido se a gente não testar uns com os outros, né, então a ideia é que a gente bata bastante papo durante essas aulas, né, não vou ficar só aqui na teoria, nem vou ficar na prática, como eu fiquei nos outros cursos de jornalismo de dados, a ideia é que a gente bata bastante papo, converse bastante mesmo, tá? Reflita bastante. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, e aí vocês me avisam se estiverem tudo bem. antes, eu só vou deixar aqui no chat o link dessa apresentação, tá? Então, é um link só, em que eu estou reunindo todas as aulas, e aí se vocês não quiserem ficar assistindo na minha tela, quiserem ficar acompanhando aí pelo computador de vocês, tem alguns links também que estão linkados em textos, em imagens, então se vocês quiserem ir acompanhando por aí, vocês podem entrar direto para esse link, tá? Ou se vocês quiserem ver depois também, a gente vê depois, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês, eu vou pedir para se alguém entrar depois desse horário, né? Se o pessoal for entrando, e de repente vocês puderem, e pedirem o link da apresentação, se vocês puderem mandar no chat, também ajuda o pessoal. Porque talvez eu não fique olhando tanto aqui, tá? Vou compartilhar a minha tela aqui para a gente começar. Alguém quer dizer alguma coisa? Está todo mundo tranquilo? Está todo mundo bem? Acho que sim, né? Eu vou começando então, gente, porque a gente tem bastante coisa para falar hoje. Vocês estão vendo a minha tela? Boa noite, Soraya. Vou tentar deixar aqui o chat aberto para conseguir ver o que vocês estão falando, mas se eu não responder na hora as perguntas, como eu falei, a gente conversa no final, a gente vai testando também, se a gente faz uma parada no meio da aula, enfim, vamos testando aí, tá bom? Bom, vamos lá. Vou começar me apresentando para quem ainda não me conhece. Eu sou a Bárbara Libori, eu sou jornalista, me formei, me especializei em jornalismo de dados e de visualização, então em novas maneiras de contar histórias. Hoje eu trabalho na revista As Minas, gerenciando alguns projetos de jornalismo de dados lá. Principalmente o Elas no Congresso, que é um projeto que monitora os direitos das mulheres no legislativo, e o Monitora, que é um observatório de violência política e de discurso de ódio nas redes. Tem um pouco a ver com o que a gente vai falar aqui esta semana. Desde que eu me especializei em dados, eu trabalhei muito tempo com desinformação, muito tempo, enfim, de 2016 até ano passado, desde que a gente começou a trabalhar com checagem aqui no Brasil, que as primeiras iniciativas de fact-checking apareceram. Então, trabalhei no Aos Fatos todo esse tempo, mas também já passei por outras redações, então, grandes redações, como a Época, o Globo, como isto é, e redações menores também, e startups, principalmente, como Aos Fatos, como o Canal Meio, enfim, fiz aí um caminho por várias vertentes do jornalismo, até chegar hoje onde eu estou, principalmente gerenciando projetos, que é a minha outra área de atuação principal ali, quem fez o curso de gerenciamento de projetos, também já sabe disso, e eu sou mestranda, eu faço mestrada em mídias criativas na UFRJ, e isso que a gente vai ver essa semana, principalmente, é boa parte, se não for quase toda a minha tese de mestrada, a tese que eu estou preparando para apresentar. Então, eu estudo no mestrado, eu faço mestrado profissional, então, ele é voltado para a criação de um produto, não para uma dissertação, e o meu produto é justamente um guia de boas práticas jornalísticas para a cobertura de conflitos, para que a gente consiga cobrir conflitos sem aumentar o distanciamento entre as partes envolvidas, então, sem criar a polarização, sem fomentar a polarização. Por que eu fui estudar isso? Para mostrar por que eu estou aqui também. Porque, como eu falei, eu trabalhei muito tempo com desinformação, e durante muito tempo, eu dava palestras, cursos, e a gente sempre ficava discutindo, se as fake news, se o fenômeno da desinformação era um produto da polarização, ou se ele era a causa da polarização, qual é essa causa e efeito, e a gente vai falar um pouco disso aqui. Mas sempre foi algo que me tocava muito, entender um pouco por que as pessoas acreditavam no que elas acreditavam, e como esse fenômeno de desinformação estava levando a afastamentos cada vez maiores, entre amigos, entre familiares, e não só o fenômeno de desinformação, mas o fenômeno, enfim, da cobertura midiática de conflitos como um todo. Fiquei pensando, será que a gente está cobrindo esses conflitos todos que a gente está vendo acontecer, essas crises todas, essas crises políticas, crises de saúde, será que a gente está cobrindo isso de uma maneira que a gente está ajudando a criar soluções para a paz, para pacificar esses conflitos, ou a gente está piorando as coisas, porque acho que ninguém fez jornalismo ou outra coisa de comunicação para piorar as coisas. Jornalismo, principalmente, é aquele curso que todo mundo faz, porque acho que vai salvar o mundo, então eu vou fazer o mundo melhor. Então, foi mais ou menos isso que foi me guiando esse tempo todo, e é isso que eu estou estudando no mestrado hoje. Basicamente, esse é o meu caminho até aqui. O que a gente vai falar, então, nesse curso durante essa semana? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre imprensa e polarização. Então, desde conceitos de polarização, mostrar um pouquinho como a polarização nas redes sociais foi crescendo nos últimos anos, como 2013, né, junho de 2013, principalmente, catapultou isso. Vamos falar um pouquinho de análise do discurso, vamos mostrar um pouquinho cobertura mediática de conflitos, exemplos, para tentar identificar lá se essa cobertura foi mais para a paz ou mais para a guerra, o que aconteceu. Então, isso é o que a gente vai falar hoje. Amanhã, a gente vai falar principalmente de jornalismo para a paz. Jornalismo para a paz é um conceito muito legal, que a gente vai estudar amanhã, que ele tem como tese, basicamente, assim, como grande ideia, a ideia de que a gente não pode cobrir conflitos como a gente cobre esporte. Porque como a gente cobre esporte, a gente está cobrindo ali quem é que vence, né? Então, a gente vê aquilo como uma partida. Então, esse é o vencedor, esse é o perdedor. E a gente não pode cobrir conflitos como se houvesse um vencedor e um perdedor em cada um. A gente tem que cobrir conflitos muito mais como se a gente cobre temas de saúde. Então, é contextualizando o que causa aquela doença, mas qual é o tratamento para aquela doença, qual é o impacto daquela doença. Uma coisa muito mais de contexto e análise do que simplesmente focar ali só no efeito mais visual do conflito, que geralmente é a violência. A gente vai falar disso amanhã. Na quarta-feira, a gente vai falar de comunicação não violenta. É um tema que eu gosto muito, é uma aula que eu gosto muito, que eu acho que vai ser muito interessante. Comunicação não violenta não é só para o jornalismo. Comunicação não violenta é para a vida, muda vidas mesmo. Então, a gente vai mostrar um pouquinho o que é CNV, quais são os conceitos, como se comunicar melhor. Também, como usar a CNV em dois momentos da vida jornalística. Para entrevistar pessoas, então, entrevistar de uma maneira mais empática, mais acolhedora, principalmente pessoas que estão em alguma situação de vulnerabilidade. E também, quando a gente precisa, por exemplo, comunicar coisas com as quais as pessoas talvez não concordem. Então, é basicamente como a gente fala para o tio do zap que, cara, essa notícia aqui é falsa. Então, você está acreditando que a vacina ela é ruim e eu preciso te dizer de alguma maneira que realmente chegue até você que você precisa tomar vacina. Sabe quando você vai falar para alguém que você gosta, para alguém que você ama, que a pessoa está errada e aquela... e tentar convencê-la pode salvar a vida dela? É um pouco isso, assim, como fazer isso sem afastar mais ainda essa pessoa, né? Não só dizendo como você é burro você acredita em tudo que você vê. Então, a ideia de quarta-feira é isso. E acho que vai ser bastante útil para a vida pessoal de todo mundo, gente. Para mim, pelo menos, foi bastante. Na quinta-feira, a gente vai falar sobre empatia e sobre jornalismo imersivo. Então, sobre jornalismo imersivo em realidade virtual, em jornalismo de dados. Então, como é que a gente pode criar empatia com essas narrativas mais imersivas, né? O que é empatia? O que causa empatia? E a gente consegue fazer isso em um jornalismo que seja mais imersivo? Será que a gente precisa de realidade virtual para isso? Será que a gente pode fazer com menos? Vou falar um pouquinho disso na quinta. E na sexta-feira, a gente faz nosso encerramento. Eu sempre deixo essa última aula mais aberta para a gente discutir durante a semana o que a gente quer ver mais, de repente, né? Então, ah, vimos muito pouco disso, quero ver mais aquilo. E eu sempre trago, então, as minhas dicas de bibliografia, de cursos, enfim, caminhamentos e a gente faz uma sessão maior aí de dúvidas mesmo, né? Então, dúvidas, desabafos, conversas e a gente vai discutindo aí durante esses quatro dias para a gente chegar nessa sexta-feira de encerramento, tá? Então, basicamente é isso. Vamos começar a falar, então, de polarização, tá? Se vocês tiverem dúvidas, então, lembrem, me mandem no privado para ficar em vermelhinho. Ali no Para Todos, vocês mandam só para a Bárbara e aí eu consigo ver com mais calma. Mas antes disso, quem já fez curso comigo já fez isso. Vocês vão ver que quem está com a apresentação aberta aí no computador tem um link nesse Quem São Vocês, é um link que vai dar para uma tabela e eu não sei agora em quantas coisas a gente está, mas para a gente não perder muito tempo com as apresentações, mas como eu não quero deixar de conhecer vocês, eu pediria para que, se vocês tiverem afim, para que vocês preencham. São três dados básicos ali, nome, o que você faz da vida e por que você está fazendo esse curso. E tem uma lista ali de contatos que vocês deixam opcional também, só se vocês quiserem, mas de repente, enfim, vocês podem ver que tem afinidades ali para trabalharem juntos, para pensarem juntos em outras coisas depois do curso, então, se vocês quiserem, vocês podem deixar lá também. Está linkado nessa apresentação aí. Vou deixar, vou falando enquanto vocês vão preenchendo, é coisinha bem rápida, por isso que eu não vou deixar um tempo só para isso. Também, se quiserem preencher depois da aula, não tem problema, mas não esqueçam, se possível, por favor, que é legal saber um pouco do qual é o perfil do grupo e as intenções até para eu pensar se de repente eu preciso rever algum conteúdo, falar mais sobre uma coisa e menos sobre outra. A gente vai dando esses feedbacks também, tá bom? Eu vou começar com um trechinho de um vídeo muito legal, um TED, eu não sei se vocês já viram, que é do Sam Richards, e ele vai fazer uma experiência bastante radical em empatia. Como a gente não vai assistir inteiro, eu vou falar um pouquinho rapidinho do que ele fala. Então, ele vai fazer com que um grupo de americanos se coloquem no lugar de cidadãos de países que são muitas vezes não comandados, mas que sofrem alguma coisa ali que vem dos Estados Unidos, né? Então, ele vai fazer as pessoas se colocarem no lugar, por exemplo, de chineses que são explorados pelos americanos e, principalmente, ele vai fazer eles se colocarem no lugar de iraquianos, né? Então, de pessoas do Oriente Médio que muitas vezes são milicianos que, enfim, tem guerras ali, conflitos armados realmente com americanos, né? E vai tentar fazer com que essas pessoas se coloquem no lugar dessas outras. É bem legal. Eu vou colocar aqui uns trechinhos e aí vocês, se vocês não tiverem me, não tiverem ouvindo, vocês me falam. Simone, o link, você pegou o link da apresentação? Tá na apresentação, ela tá linkada ali no slide da apresentação. Deixa eu ver se ainda tô com ele. vou te mandar no reservado aqui o link da apresentação, tá? E aí, nesse slide, você vai conseguir ver linkado ali no título do Quem São Vocês o link pra essa planilha. Eu não vou ver o bate-papo agora, então, qualquer coisa que vocês não tiverem ouvindo, vocês abram o microfone, tá? tiverem, 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 entender, tiverem, tiverem ter tiverem of another person. Here, I'll give you an example. So I imagine my life if 100 years ago China had been the most powerful nation in the world and they came to the United States in search of coal. And they found it, and in fact they found lots of it right here. And pretty soon they began shipping that coal ton by ton, rail car by rail car, boatload by boatload, back to China and elsewhere around the world. And they got fabulously wealthy in doing so. And they built beautiful cities all powered on that coal. And back here in the United States we saw economic despair, deprivation. This is what I saw. I saw people struggling to get by not knowing what was what and what was next. And then I asked myself the question. I say, how is it possible that we can be so poor here in the United States because the coal is such a wealthy resource is so much money? And I realized because the Chinese ingratiated themselves with a small ruling class here in the United States who stole all of that money and all of that wealth for themselves. And the rest of us, the vast majority of us struggled to get by. And the Chinese gave this small ruling elite loads of military weapons and sophisticated technology in order to ensure that people like me would not speak out against this relationship. Does this sound familiar? And they did things like train Americans to help protect the coal. And everywhere were symbols of the Chinese. Everywhere. A constant remark. And back in China, what did they say in China? Nothing. They don't talk about us. They don't talk about the coal. If you ask them, they'll say, well, you know, the coal, we need the coal. I mean, come on. I'm not going to turn down my thermostat. You can't expect that. And so, I get angry and I get pissed as do lots of average people when we fight back. And it gets really ugly. And the Chinese respond in a very ugly way. And before we know they send in the tanks and they send in the troops. And lots of people are dying. And it's a very, very difficult situation. Então, aqui, basicamente, o que ele faz é tentar fazer com que essas pessoas que estão assistindo a palestra dele, né? Que, no caso, são americanos, então, que eles consigam se colocar no lugar de outra pessoa, né? E ele fala, ele dá esse relato com uma grande riqueza ali de detalhes justamente para que a gente consiga entender de alguma maneira a raiva, a frustração, o que é que uma pessoa que está ali, né, lutando do outro lado, ainda que pareçam nossos inimigos e que estejam lutando contra mim, contra o meu país, contra amigos meus que estão, enfim, ali na tropa, o que é que, qual que é realmente a necessidade que está por trás daquela ação, né? Então, a gente vai ver muito isso na CNV, mas toda a fala, todo o discurso e toda a ação tem por trás uma necessidade, né? Muito mais do que agir por agir. E aí ele vai falar isso também depois, eu vou colocar aqui um trechinho, quando ele vai falar sobre a Guerra do Iraque. Deixa eu ver aqui se eu consigo. peraí que está um pouquinho antes. Isso é o que você vê. Você vê pessoas struggling to get by. Eu quero dizer, não é fácil, você vê muita pobreza e você sente algo sobre isso. Eles têm designs para o seu recurso e isso é o que você vê. Isso é algo mais que você vê. Você fala, americans não falam sobre isso, mas você tem. Tem isso, isso militarização do mundo, e é centrado em Estados Unidos. E a Estados Unidos é responsável por quase uma half do mundo militares do mundo. 4% do mundo do mundo e você sente isso, você vê isso cada dia. É parte da sua vida. E você fala sobre isso, com os seus amigos que você lê sobre isso. E, quando o Saddam Hussein estava em poder, os americanos não importavam sobre seus crimes. Quando ele estava gastando os Kurds e gastando o Irã, eles não importavam. Quando o óleo estava em troca, de repente, as coisas importam. bom, eu vou deixar o link, o vídeo está linkado aí na apresentação para vocês assistirem depois com mais calma. É muito legal esse vídeo inteiro, é que ele tem quase 20 minutos, por isso que eu não vou passar tudo aqui, mas o que ele fala basicamente, então, o que ele tenta mostrar é realmente quais são as necessidades por trás das ações dessas pessoas, Então, das pessoas que estão sofrendo no Iraque, das pessoas que estão sofrendo na China, por que é que elas reagem com indignação, por que é que elas reagem com violência. Só que geralmente o que a gente vê nas notícias, principalmente, é a violência, então a gente vê os conflitos, a gente vê quantas pessoas morreram, a gente vê quantas coisas foram saqueadas, e a gente vê pouco sobre o contexto, sobre a análise de tudo isso. Então, basicamente, o que a gente vai falar essa semana se resume bastante a esse vídeo, as várias nuances e vários pontos de vista que a gente pode ter sobre esse vídeo. Então, eu recomendo que todo mundo assista, vão ter algumas palavras que a gente vai falar muito aqui durante essa semana, então, empatia, compaixão, conflitos, e a gente vai conversando durante a semana, eu vou trazer outros vídeos também, mas, enfim, se vocês puderem depois assistam com calma esse vídeo, ele é bem interessante. Vocês voltaram a ver a minha tela, né? Bom, dito isso, falando aí um pouco sobre o que a gente vai falar essa semana inteira, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o nosso sistema de imprensa e de mídia, né? Então, para a gente entender como é que a gente produz, se a gente produz, como é que a gente fomenta a polarização, a gente precisa entender como é que a gente está fazendo notícia, né? Em que contexto a gente está fazendo notícia, como é o nosso sistema de mídia. Então, basicamente, aqui, quando a gente falar de polarização, a gente vai falar num conceito muito básico, que é um grupo de indivíduos que estão agrupados em grupos diferentes de acordo com alguma característica, né? Algum vetor. Então, pode ser uma polarização política, pode ser uma polarização, não sei, futebolística, tem diversos tipos de polarização. O que a gente vai falar mais hoje, essa semana, principalmente, é da questão política, né? Que é o que a gente trata, assim, todo dia, né? Mas existem, enfim, vários outros tipos de polarização. Esse outro vídeo eu vou ver se dá tempo de a gente assistir no final da aula, senão eu vou deixar aqui como recomendação também. O John Gable, ele é fundador de um site que se chama allsides.com, que ele vai tentar mostrar, então, como a mídia, quais são os vieses da mídia, né? Os vieses de cada veículo e tentar estimular que você fure as suas bolhas, né? Uma outra palavra que a gente tem ouvido muito, acho que desde 2016, né? Bolhas, 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 como estamos presos nas nossas bolhas. E esse é um vídeo divertido, eles são, então, são duas pessoas que têm posições políticas diferentes nos Estados Unidos, né? Então, ele é republicano, de Kentucky, enfim, um estado ali, né, super republicano, e ela é democrata, e eles vão falar um pouco, assim, de como é o relacionamento deles, de como eles conheceram outras pessoas que têm opiniões diferentes das deles, e de como eles acham isso importante, como isso foi importante para eles. Vamos falar agora, então, dos sistemas de mídia que eu falei. O Daniel Halim e o Paulo Mancini, eles fizeram um estudo que é bastante usado por vários outros autores, e aqui, gente, se eu estiver sendo muito academicista, vocês vão ver que tem várias referências em formato, tipo a BNT, é porque, como eu falei, muita coisa saiu do meu mestrado, mas é isso aí, gente, qualquer coisa vocês me perguntam, tá tudo certo, as referências são todas aí. Eles fizeram uma avaliação dos diferentes sistemas de mídia em diferentes locais do mundo, né? De como eles se organizaram, de como eles foram criados, e aí eles separaram esses sistemas em três. O pluralista polarizado, que é o que eles também chamam de mediterrâneo, que eles vão falar que é o sistema que a gente vê na Grécia, na Itália, em Portugal, na Espanha, onde a liberdade de imprensa ali foi relativamente tardia, então é um fenômeno recente. Os jornais, eles são mais frágeis do ponto de vista econômico, e por isso eles dependem bastante de publicidade, principalmente de publicidade do governo, então do subsídio governamental. Qualquer semelhança não é mera coincidência. E aí eles vão dizer que o paralelismo político é alto, que ele tem um jornalismo opinativo, que geralmente é orientado para as defesas dos interesses da economia, interesses que são legitimados aí pelo poder, e que em casos mais extremos eles são realmente, existem muitos veículos que eles estão simplesmente a serviço de governos, partidos ou grupos econômicos. Existem outros modelos, então você tem ali, por exemplo, na Dinamarca, na Suécia, Noruega, que acho que são países que a gente acaba não acompanhando tanto ali o noticiário, um outro sistema que é esse corporativista democrático, que ele vai dizer que então são jornais, veículos de comunicação ali que são fortes e com imprensa que está historicamente ligada a movimentos sociais. Então, tem um alto grau de paralelismo político, mas ele coexiste com um alto grau de profissionalismo também. Então, é uma convivência ali que ela é mais, enfim, harmônica do que o pluralista, por exemplo, que é bastante dominado pelos interesses econômicos ou políticos. Acho que está travando o meu computador. E o sistema liberal, que é basicamente o que a gente vê nos Estados Unidos, cada Inglaterra. Então, você tem um desenvolvimento precoce ali, cedo, de uma imprensa comercial de massa, um ambiente que sempre foi marcado pela liberdade de imprensa, pelo individualismo. Então, tem baixo paralelismo político, tem uma diversidade alta e que, geralmente, os constrangimentos externos são mais de pressões comerciais. Então, existe sim uma pressão comercial, afinal, a gente está falando de veículos jornalísticos que são empresas que precisam sobreviver, mas que elas não têm tanta natureza política ou partidária, ou seja, elas não dependem tanto economicamente de partidos ou de governos, de publicidade governamental. Então, elas são mais independentes, por isso, mais plurais, faz todo sentido. não preciso dizer muito que o caso brasileiro se assemelha bastante e está enquadrado ali no primeiro caso, que ele é pluralista polarizado. Então, o que acontece? A gente tem um monopólio familiar, quando a gente está falando dos donos de veículos de comunicação. A gente tem uma pequena diversidade do ponto de vista político. A gente tem, no campo da grande imprensa, um jornalismo que é realmente orientado para a elite e que ele é muito, acaba sendo muito maleável, muito permeável à influência de públicos fortes. Então, ele vai ali conforme os interesses econômicos e políticos, principalmente. E isso vem muito também, enfim, do surgimento tardio da imprensa, dos jornais comerciais, de uma história marcada por ciclos autoritários, então, enfim, anos de ditadura e um retorno relativamente recente da democracia e da liberdade de imprensa. Então, basicamente, esse é o caso brasileiro que se assemelha bastante a esse primeiro. Então, acho que isso diz muito sobre o que, e a gente vai ver isso durante esse curso, isso diz muito sobre o que a gente noticia. Quando a gente faz um curso para dizer que, ah, a imprensa deveria cobrir assim e estar cobrindo assado, a gente se sente até meio mal, porque a gente fala, a gente sabe que a culpa não é de quem está ali cobrindo, a gente sabe que a culpa não é de quem está ali na equipe, a gente sabe que é um problema muito maior, a gente vai falar disso também. Ninguém aqui, não quero daqui dar uma John Boothman de nada, eu acho que a gente, o importante é que a gente debata essas coisas, e a gente precisa ter sempre em mente, então, que a gente não está cobrindo o que sai no jornal ali, o que vai realmente ser publicado, não é simplesmente o que o repórter viu na rua, e publicou, que existe uma série de etapas, que existe um comando da redação, que é muito simplista a gente achar que aquela matéria que sai ali, a versão final dela, é simplesmente o que a gente viu na rua, o que a gente viu cobrindo um conflito. Então, é importante a gente saber como é que o nosso sistema de mídia foi criado, como é que ele opera, como é que ele funciona, que interesses ele está defendendo, para a gente saber o como e o que a gente vai cobrir, né? Mas a gente, enfim, não consome notícias, né, só nos grandes jornais ou só nos portais de notícia, né, nos jornais empresas e nos portais de notícia, a gente, enfim, todo mundo sabe que a gente se comunica cada vez mais pelas redes sociais. E as redes sociais também passaram por um processo de polarização que a gente vai ver agora, e ele foi bastante catapultado, aí, influenciado por junho de 2013, né, aquelas jornadas de junho, os protestos que pararam ali o país primeiro por causa dos 20 centavos, né, por causa da, enfim, tentando quebrar, né, diminuir ali, acabar com o aumento do transporte público e aí depois acabou virando uma grande convulsão de várias faltas, né? Então, esse é o estudo do Hortelado e do Moreto, Ribeiro, o Pablo Hortelado, talvez, ele é o início da Folha, acho que vocês, talvez, conheçam bastante, e eles fizeram, eles estudam há muito tempo, as redes sociais, na época, alguns anos atrás, principalmente o Facebook era mais utilizado, né? E antes de 2013, então, eles estavam mapeando ali, né, os grupos, as páginas que tinham grande influência política e eles conseguiam ali, pelo que cada página, pelo que cada pessoa estava curtindo, então, pessoas que curtem essa página também curtem aquela, pessoas que curtem um post daquela página também curtem um post daquela, daquela outra. Eles viram que tinham seis comunidades de usuários, vários grandes ali, então, no Facebook, né? Então, tinham políticos e partidos conservadores, tinham os partidos e políticos de esquerda, tinha um grupo muito interessado em grupo anticrime, assim, de linha dura, né, mais conservadora, tinha muita gente falando da anticorrupção, então, precisamos acabar com a corrupção, tinham movimentos sociais progressistas e tinha a galera dos direitos humanos e do ambientalismo. E a gente vê ali que cada um aqui, nessa figura, tá ali no seu quadrante, né? mais que a gente consegue ver que existe uma intersecção entre eles, né? Então, ali, o grupo verdinho, por exemplo, dos direitos humanos, eles estão curtindo ali, estão vendo conteúdos, por exemplo, os mesmos conteúdos que o pessoal, por exemplo, dos movimentos sociais, os mesmos que do, os de esquerda, mas eles também estão ali um pouquinho mais perto, por exemplo, dos amarelos, que é o pessoal da anticorrupção. Então, por mais que cada um tivesse seus próprios interesses, eles se comunicavam de alguma forma, eles viam conteúdos em comum, eles curtiam conteúdos em comum, eles estavam expostos a conteúdos em comum, ainda que cada um no seu quadrante. Isso antes de 2013. Em 2014, o que era um círculo, Então, o que era realmente ali, o que tinham pontos de ligação, virou realmente uma separação mais drástica, né? Então, os usuários que curtiam ali movimentos sociais progressistas, né? Eles começaram a dar o quê? Eles começaram a dar like nos políticos e nos partidos esquerdistas, com mais frequência, e a mesma coisa aconteceu do outro lado. Então, eles não estavam mais sendo expostos e vendo os mesmos conteúdos, curtindo os mesmos conteúdos. Não, eles estavam realmente apoiando aquelas causas que eles defendiam. Então, eu vou ver e curtir só os conteúdos que, enfim, do meu espectro político e o meu coleguinho do lado oposto vai fazer a mesma coisa. E assim, a gente foi começando um processo de polarização de que cada um fica exposto, cada um discute, cada um debate, cada um curte só sobre o que acredita. Isso aqui já foi em 2016. Então, foi o que era ali, já tinha ali uma polarização ali que estava acontecendo em 2014, que começou a acontecer em 2014, em 2016, ela realmente falou, gente, não tem mais ponto em comum, não tem mais terreno em comum. Então, se antes tinham seis grupos, então, que a gente falou, anticorrupção, movimentos sociais, esquerdistas, conservadores, de repente, viraram dois grandes grupos, que são os progressistas e conservadores. Não existia mais um terreno em comum, não existia mais um ponto de intersecção, pessoas estavam realmente, cada um olhando ali para a sua casinha, para o seu rótulo, para o que queria ver. Não existia mais debate, né? Então, é aquela coisa que você para de curtir a página que fala de outro assunto, discordei de um post, fui lá e parei de curtir, e aí a gente volta para aquele velho tema das bolhas, né? Então, as pessoas foram ficando cada vez mais presas nas suas bolhas, dando mais likes, mais engajamento para os conteúdos ali que acreditavam ou que tinha mais a ver com, enfim, a gente ia falar um pouco de viés de confirmação depois também, mas bastante voltado para isso. Essa figura aqui vai mostrar a estrutura das páginas do Facebook em 2013, né? Então, você vê ali que tem um campo de política institucional que está ali em contraposição ao campo da sociedade civil, né? E você consegue ver ali os movimentos, mas você consegue ver ali movimentos, né? Então, você tem o Passe Livre, mas você também tem o PT, você tem o Movimento Contra a Corrupção e você tem ali a Marina Silva, enfim, eles estavam mais ligados ali, os movimentos sociais a essas figuras mais institucionais, né? Em 2016, o que acontece é que realmente tudo mudou, então as pessoas foram curtindo cada vez mais só o que interessava, só coisas que eram os movimentos, até esse descolamento de figuras públicas começou a acontecer. Então, enfim, a gente começou a viver desde 2013 até 2016 uma grande polarização e acho que a gente quis dizer que em 2018, 2020, a coisa foi escalando também pela chegada da desinformação que acabou virando uma ferramenta de polarização também, e que acabou mexendo muito com esses viés de confirmação que a gente tem. Então, algo que a gente vai debater durante os próximos dias é como ir um passo além, como quebrar essa polarização, como tentar de alguma maneira se aproximar desse outro lado que está tão distante. E aí, a gente precisa tentar entender, então, mas como é que a desinformação ela combate, ela alimenta essa polarização, né? O que que ela faz? O que que ela está acontecendo? Ela basicamente realmente alimenta mesmo, gente. Então, o Hortelada e o Moreto vão mostrar que esses sites de notícia falsa, né? Esses sites de desinformação, eles conseguem criar narrativas, criar manchetes, né? Principalmente, que realmente cabem direitinho nas narrativas polarizadas. Eles vão fazer isso mostrando o caso do julgamento do ex-presidente Lula na segunda instância, no caso do triplex, do Guarujá. Então, eles coletaram ali as manchetes produzidas por 96 sites de notícias, né? Que eram compartilhadas por 500 páginas de Facebook que eram muito relevantes. Então, eles tinham 500 páginas de Facebook bastante relevantes no cenário político e eles foram ver o que que essas páginas estavam compartilhando. Ah, achamos 96 links e sites de notícia. E aí, foram entender o que aquelas notícias estavam falando, né? Eles analisaram 150 manchetes, né? As 150 que tiveram mais compartilhamento para tentar entender se elas cabiam nas narrativas daquela época. E o que eles descobriram é que de fato cabiam. Então, dessas manchetes, por exemplo, 67, elas se encaixavam numa narrativa de golpe, foram super compartilhadas. E as outras, então, de golpe, no sentido de que, enfim, o Lula estava sendo vítima, né? De um grande acordo. E outros 45 se enquadraram nessa narrativa antipetista que dizia que o Lula era ladrão, que ele tinha que pagar, não tinha mais história, era isso mesmo. Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos, mas o primeiro, elas eram notícias que distorciam fatos, mas elas distorciam fatos para que elas coubessem nessa narrativa, para que o seu tio antipetista lesse aquela notícia e falasse, viu, eu sempre disse isso, eu sempre estava certa, eu sempre disse que o Lula era um corrupto. ou para que a sua tia petista, quando ele mandasse essa notícia, mandasse um outro link para ele dizendo, viu, isso aqui é um golpe, é uma narrativa absurda, olha o que estão fazendo. Então, basicamente, elas se alinhavam com alguma dessas duas narrativas que eram antagônicas, que eram super polarizadas. O que acontece é que elas eram realmente distorcidas, Então, por exemplo, começaram a dizer na época que os deputados do PT tinham anunciado que eles iam renunciar se Lula fosse preso, era uma anúncia que não era verdade, na verdade tinha acontecido um pronunciamento dos advogados do Lula, e as pessoas já estavam dizendo que eram dos deputados dele. Então, basicamente, o que os grandes disseminadores de notícia falsa fizeram, eram realmente pegar notícias que eram verdadeiras, distorcer de alguma maneira ou o contexto ou a data, ou realmente fabricar notícias falsas para que elas coubessem nessas narrativas que iam ser disseminadas. porque, gente, desinformação ela dá dinheiro. Essa é a grande questão da desinformação, ninguém não, mas a maioria das pessoas ou a maioria desses grandes disseminadores que não são pessoas comuns ou que não são mesmo autoridades públicas, se bem que algumas autoridades públicas fazem isso também, elas ganham dinheiro com notícias falsas. Então, mesmo que você veja ali uma notícia que é muito absurda, que você olha e fala meu Deus, isso aqui não é verdade, você clica, porque você fala não, mas deixa eu ver que absurdo é esse. Daí você clicou, pronto, você deu dinheiro para alguém que está ali que tem um site de notícias falsas. Então, basicamente, você sabe que a gente está nesse cenário, por exemplo, da época do ex-presidente Lula, a gente vivia num cenário muito polarizado em que existiam essas duas narrativas antagônicas, que eram o Lula é vítima ou o Lula ele é de fato culpado e, basicamente, o que a gente sabe que vai ser disseminado? Coisas que compartilhem essas narrativas, então, coisas que compactuem com isso, coisas que chamem o Lula de ladrão ou coisas que chamem o Lula de coitado. Então, basicamente, vamos distorcer informações e fatos para que caibam nessas duas narrativas. E é assim que essa indústria acaba, de fato, fomentando a polarização. Ah, mas essa notícia falsa, ela convence alguém que está, que tem uma opinião diferente, ela cria polarização ou ela só fomenta a polarização? A gente vai falar disso depois, mas fica esse questionamento também. Então, eu vejo que essas notícias são realmente fabricadas para que as pessoas continuem acreditando no que elas já acreditam. não sei se o cenário de convencimento é tão forte assim, mas a gente vai falar sobre isso principalmente na quarta-feira. Bom, beleza, a imprensa de notícia falsa está aí correndo solta e está fomentando a polarização a rodo. Então, é isso, notícia falsa para todo lado que compactue ou que o Bolsonaro precisa ser empitimado porque ele cometeu diversos crimes de responsabilidade ou narrativas que falem que, na verdade, a imprensa está tentando calar o Bolsonaro, revolucionários, bolsonaristas, etc. A gente pode ficar aqui uma hora falando de vários exemplos recentes de informações ou de narrativas antagônicas que estão rolando por aí e de como várias manchetes podem ser utilizadas. Um adendo que eu faço é que esses exemplos que a gente está vendo ali, que o Hortelado e o Moreto mostram, eles são principalmente exemplos, então, de desinformação, de manchetes de desinformação que são usadas para alimentar essas narrativas. Mas manchetes do jornalismo tradicional também podem ser usadas, também podem ser distorcidas de outras maneiras para isso. Ah, isso não está no nosso controle? Não está no nosso controle, mas é algo que a gente também precisa pensar. Foi mais ou menos o que a gente viu essa semana com o caso do leite condensado. Então, existiu uma matéria falando dos gastos do governo federal com alimentação e isso foi usado de diferentes maneiras pelos dois lados da polarização, pelos dois grupos. Então, não era uma desinformação, era uma notícia verdadeira, mas que pode ser usada como munição no combate de dois grupos antagônicos diferentes. Então, é bom a gente pensar que tudo que a gente está produzindo sempre está sendo no cenário que a gente vive hoje, sempre está sendo usado para tudo isso. Então, é bom ter isso em mente também. A gente vai falar mais disso durante essa semana. Eu gosto muito dessa frase do Gautong que fala que a violência é a fumaça. Então, a violência é o efeito visível do quê? De um fogo, de algo que pegou fogo, de um conflito. E a gente é muito bom em mostrar a fumaça. Então, a gente é muito bom em mostrar todos os efeitos daquele conflito, em mostrar, como eu falei, os protestos de rua, quantas pessoas foram detidas, quantos confrontos existiram, quantos bancos foram saqueados, as cenas de horror, as cenas de armas, as cenas de combate. A gente é muito bom nisso. Mas a gente é bom também em mostrar como é que tudo aquilo nasceu, o que tudo aquilo vai impactar, quem são as pessoas envolvidas, pelo que essas pessoas estão lutando, como elas estão fazendo isso, e por que elas estão fazendo isso dessa maneira. A gente vai falar muito disso sobre o junho de 2003, que é o exemplo que eu vou trazer daqui a pouco. Mas essa é uma das minhas frases, acho que eu vou inclusive colocar na capa do mestrado da pesquisa, que é basicamente isso. Então, a gente é muito bom em mostrar a fumaça, mas a gente não é tão bom em investigar o fogo. E a gente precisa analisar, quando a gente vai falar nessa, analisar essa cobertura midiática de uma maneira crítica, que a gente já tem em mente que esse discurso midiático, ele também confirma, legitima, ele reproduz, ou ele pode desafiar relações de poder. Essa aqui é uma parte mais teórica, mas basicamente eu trouxe alguns questionamentos, alguns pensamentos para a gente discutir. Então, quem já leu o Foucault, a ordem do discurso, sabe que ele vai falar justamente sobre as estruturas de poder do discurso, que existem pessoas, pessoas ou indivíduos, enfim, que são permitidos de falar e existem outros que são interditados, a gente ignora o discurso deles, que eles não são permitidos. Então, o discurso, ele é uma ferramenta de poder também, a fala é uma ferramenta de poder. E aí, ele vai dizer que em toda a sociedade, então, a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por vários procedimentos que tem por função isso, conjurar esses poderes e perigos. Tendo isso em mente, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a análise crítica do discurso na imprensa. A análise crítica do discurso é uma teoria que bebeu muito ali da ordem do discurso do Foucault, então, o que a análise crítica do discurso na imprensa faz? O Faircloth é um dos grandes expositores da análise crítica do discurso. É mostrar que realmente as condições sociais, então, elas influenciam os recursos utilizados na produção e interpretação de textos e que também reconstituem a maneira como eles devem ser produzidos. Basicamente, a gente não pode olhar um texto e analisar simplesmente o que ele diz sem ter em conta qual foi o processo de produção daquele texto, o processo de interpretação daquele texto, qual é a relação entre eles, então, todas as condições sociais em qual aquele texto ou aquele discurso foi feito, porque, basicamente, isso tudo, a leitura de tudo isso, é que vai confirmar, legitimar ou reproduzir essa leitura de poder. Então, quando a gente está, eu não gosto dessa coisa de a gente falar que a gente está dando voz a alguém, que a gente não dá voz a ninguém, todo mundo tem voz, mas, todo discurso, ele não é só um discurso, ele tem uma série de coisas por trás, né? Então, ele tem as estruturas de poder, ele foi feito naquele contexto, naquele local, por aquela pessoa que passou por aquilo na vida, que tem aquela ideologia, que tem opiniões, a gente está falando aqui de jornalista, a gente vai falar que tem opiniões pessoais, sim, então, a gente precisa olhar tudo isso para analisar, de fato, o discurso de alguém, E não simplesmente o que a pessoa fala. Isso, enfim, não é algo muito difícil da gente, a gente não precisa de tanta teoria para entender. E o que a gente precisa ter em mente, então, que a notícia, né? Que a gente produz, a notícia que é publicada, ela passa por vários processos, né? Então, ela tem um processo ali de transformação, que é o que a gente, como jornalista, faz, que a gente pega um acontecimento bruto ali, uma coisa que aconteceu, que está acontecendo agora na minha frente, e eu vou transformar aquilo em notícia. E a gente tem um outro processo que é o de transação, que é o leitor. Então, é como o leitor vai consumir aquela notícia, né? E, assim, como que, quando eu estou construindo essa notícia, eu estou pensando em como o leitor vai consumir aquela notícia. A gente, dificilmente, a gente não produz uma reportagem sem pensar em quem vai ser o leitor daquela reportagem, sem pensar no que eu quero que ele fique sabendo, o que eu acho importante que ele fique sabendo, né? Então, são esses dois processos, é um duplo processo ali que o Charador vai chamar de um contrato, então ela passa por esses processos, então é uma notícia, a gente está falando de um discurso, de uma notícia, que ela tem todas as estruturas de poder ali por trás e que passa por diferentes processos, inclusive para a gente pensar que a gente como jornalista é uma estrutura de poder, porque a gente está fazendo esses processos, no caso, a gente está transformando aquele acontecimento em uma notícia, em algum relato, e a gente está fazendo isso pensando no que é que o leitor precisa saber disso, ah, eu acho que ele precisa saber disso e daquilo, ah, eu acho que isso aqui é mais importante, eu estou escolhendo informações, hierarquizando informações, isso é todo um processo. Então, é todo um processo e é todo um fragmento, né? A gente nunca vai mostrar para o nosso leitor o tudo, né? O todo. É impossível. Então, a gente vai escolher o que a gente vai mostrar, a gente vai selecionar muitas vezes o que é mais surpreendente, infelizmente, o que é mais surpreendente geralmente é a notícia ruim, geralmente é a violência, geralmente é o sensacionalismo, e a gente vai construir uma imagem fragmentada ali de alguma coisa pública, né? Então, a gente, as notícias, elas não são um espelho da realidade, né? Elas são um espelho bem fragmentado, e aí o Shadow vai falar que realmente é deformante, né? Ou eles são vários espelhos ao mesmo tempo, porque você vai ter várias notícias de diferentes lugares sobre o mesmo tema, que podem ter diferentes pontos de vista, diferentes estruturas de poder relacionadas, porque, como a gente falou, a gente tem um sistema de mídia que é bastante licenciado por interesses econômicos e políticos, então eu posso ter um veículo que está correndo para o interesse e um veículo que está correndo para o outro, então eu vou ter diferentes fragmentos, diferentes pontos de vista de um mesmo evento, então é muito claro, né? Acho que é muito claro para todo mundo que a gente não é um espelho dos acontecimentos, né? A gente é um espelho bem fragmentado, realmente, do que a gente está vendo. E aí, como é que isso tudo, então, beleza, estou entendendo que tem um sistema de mídia que é bastante subordinado a estruturas de poder, né? E aí, eu vou para a rua, então, né? Ou, não vou para a rua, muito bem, eu vou produzir uma notícia e eu sei que eu vou passar por esses dois processos de transação, né? De transformação e de transação e como é que isso vai chegar no meu leitor, né? Então, como é que essa notícia chega? O que os estudiosos aí vão falar é que cada vez que um leitor lê uma notícia, ele cria um modelo mental sobre aquele acontecimento e o Van Dijk vai falar justamente disso. Ele vai falar que modelos mentais são a representação mental de um acontecimento, de algo que a pessoa viu ou leu, né? E que eles são influenciados por crenças sociais, por imaginários, por ideologias, né? Basicamente. E que esses modelos mentais, eles podem ser manipulados pelas estruturas e pelos conteúdos dos relatos noticiosos. Aí está a nossa estrutura de poder, jornalismo como estrutura, jornalista como estruturante ali, né? Do poder. Porque os jornalistas podem ter os seus próprios modelos mentais de cada acontecimento. Então, é basicamente assim, vou mostrar esse exemplo dele que acho que fica mais claro. Então, toda vez que uma pessoa lê um relato, por exemplo, de um distúrbio, aqui ele está falando de Los Angeles, cada vez que uma pessoa lê um relato sobre o que estava acontecendo em junho de 2013, ela estava formando um novo modelo sobre esse acontecimento. E aí, quando ela ia ler, então, li aqui minha primeira notícia sobre junho de 2013, criei um modelo mental sobre isso. Então, eu sei que nos protestos, lendo a cobertura, eu vou pensar que os protestos são violentos, que os manifestantes são vândalos, e que muita gente foi presa, de que foi uma cena de horror. Esse é o meu modelo mental. Cada vez que eu vou lendo uma notícia, no dia seguinte, eu vou pegar essa notícia com esse modelo mental na minha cabeça. Eu vou já ter aquilo em mente. Pode ser que eu adicione outras camadas, o que isso mude. Mas a gente está criando o nosso modelinho ali, a gente está criando a nossa ideologia, a gente está criando o que a gente, a nossa opinião, a gente está criando um modelo mental realmente sobre esses acontecimentos. E é óbvio que esse meu modelo mental está sendo influenciado pelo modelo mental de quem construiu essa notícia. Então, se eu tenho um jornalista que ele tem um modelo mental que é achar que aquilo tudo foi um vandalismo, e ele vai reportar isso como um vandalismo, provavelmente eu vou estar influenciada por isso. Se o modelo mental dele for outro, provavelmente eu vou estar influenciada por outro. Mas então, os nossos modelos mentais influenciam o modelo mental do nosso leitor. E por isso é tão importante a gente pensar em como a gente constrói as notícias. Justamente por isso, porque os textos podem enfatizar ou menosprezar as causas ou as consequências dos acontecimentos, ou os atores envolvidos. Então, como eu falei, é muito fácil mostrar a fumaça, é mais difícil mostrar o fogo. Então, as notícias sobre os acontecimentos em Los Angeles, por exemplo, podem menosprezar as causas e os motivos que foram causados por discriminação racial. Então, eu posso pegar ali um jornal que vai me falar sobre o Black Lives Matter e pensar que, nossa, foi uma superviolência, enfim, queimaram o... botaram fogo ali no Carrefour da Pontlona, aqui em São Paulo, que é absurdo. E o jornal pode simplesmente ignorar e escolher não me falar que aqueles protestos foram causados pelo assassinato de um homem negro num supermercado. E eu, como leitora, eu vou criar o meu modelo mental diante disso, dessas informações que me são dadas, que foram escolhidas para serem transmitidas para mim por um jornalista, não só para um jornalista, mas por toda a cadeia do jornalismo que a gente já falou. E aí, como é que, então, a mídia, ela faz isso, né? O Dick vai falar que a mídia, ela reproduz essas ideologias que, principalmente, são voltadas para o poder, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem essas ideologias, geralmente, a gente constrói ideologias que são voltadas para um outro grupo. Então, elas são voltadas para competir com um grupo, para dominar um grupo, para resistir a um grupo. Então, a gente está sempre nesse cenário de fricção, assim, a gente está sempre nesse cenário de, não quero usar a palavra guerra, mas de conflito, né? Então, geralmente, a gente tem ideologias que conflituam com as ideologias de outro grupo. E é justamente assim que isso aparece na mídia. Então, o que acontece na mídia é que a gente constrói, né? A mídia constrói uma identidade do nós e uma identidade do eles. Então, em que o nós são as pessoas que têm as opiniões que a gente, que confactuam com o que a gente, enfim, acredita. E eles, que são sempre uma ameaça. Então, eles são sempre, bom, majoritariamente mostrados de maneira pejorativa. Então, as coisas, e é até curioso porque ele fala isso, então, as coisas ruins deles, então, o que eles fazem de ruim, o que o meu grupo antagônico faz de ruim aparece na primeira página do jornal. O que eu faço de ruim aparece com uma notinha ali com menos destaque. E é assim que a gente vai construindo essa mídia, essas identidades, que nada mais é do que a construção de uma polarização. Então, por exemplo, se eu acho que os vandalismos dos protestos, eles são inaceitáveis, eu como jornal, porque os meus interesses econômicos e políticos aos quais eu estou servindo acham que são inaceitáveis, é isso que eu vou mostrar no jornal. E, muito provavelmente, eu vou estar influenciando um monte de leitor a achar isso também. E aí, é isso que a gente vê, então, que a gente vai ver isso na cobertura de 2013, que os conflitos, os confrontos que foram causados, que foram iniciados pelos manifestantes, eles apareciam com muito destaque, notícias, matérias realmente em primeira pessoa, mostrando, enfim, o cenário de horror e, de repente, as violências, as violações que foram causadas por policiais já não eram tão... Tinha ali um paragrafezinho dizendo que os policiais reagiram e, enfim, pode ter acontecido algum rolê ali, mas não foi nada tão grave quanto o manifestante que pichou o muro ou que fez isso ou que fez aquilo. Então, a própria mídia vai construindo essa polarização quando ela cria duas identidades, quando ela cria dois grupos antagônicos, o nós, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre como o nós é mostrado e o eles, que são sempre ameaças. Gente, eu vou... Vocês têm dúvidas até aqui? Está muito teórico, vocês estão entendendo, está muito blá, 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 blá. Me dá um... um alô aí no chat só para eu saber se posso continuar, se tem muitas dúvidas. Eu não estou vendo o chat agora. Então, nada, ninguém mudou nada, porque não está aparecendo para mim. Isso quer dizer que eu posso continuar, gente? Eu vou continuar, vocês estão... Espero que vocês estejam pelo menos me ouvindo, gente, tá? Está ótimo. Pode continuar, Bárbara. Ah, obrigada, Regina. Beleza. Enfim, falamos então de como a mídia constrói essas identidades desses dois grupos e quando a gente vai falar agora sobre isso, a gente vai falar um pouco sobre pânico moral, que é um conceito que não é novo, talvez vocês já tenham ouvido falar, mas achei, a gente achei importante trazer aqui para mostrar basicamente como é que a imprensa escolhe grupos que são estigmatizados e que são elevados a ameaças, como eu estava falando agora há pouco. Então, basicamente, o pânico moral, que é um conceito que foi trazido pelo Corrin, que é lá na Inglaterra, ele vai falar que é uma condição, um episódio, pode ser uma condição ou pode ser uma pessoa ou um grupo que ele, de repente, ele é definido como uma ameaça aos valores e aos interesses sociais, uma ameaça à sociedade. Então, esse grupo, geralmente, ele vai ser apresentado de uma forma super estereotipada pelos meios de comunicação, e por autoridades, por expertes, etc. E, basicamente, eles vão ser desenhados como grupo que deve ser desacreditado, como um grupo que não tem credibilidade, mas, principalmente, sobre como uma grande ameaça. E, basicamente, justamente isso vai acontecer principalmente em momentos de muita ebulição. Então, em momentos em que a gente tem protestos, em momentos em que a gente tem insatisfação social, em momentos que a gente precisa catalisar aquela atenção toda e falar a culpa é deles. Aí a gente vai fazer isso com o pânico moral, basicamente. E existem cinco estágios chaves para construir um pânico moral. Então, o primeiro é vamos definir um grupo que vai ser a ameaça ao interesse da comunidade. E aí, essa ameaça vai ser representada por um símbolo ali ou por uma forma conhecida, que pode ser, inclusive, um rótulo. Pode ser vândalo, pode ser o black bloc, não sei, mas ela vai ter um símbolo aí que vai ser usado para falar desse grupo. E aí, sempre que a gente falar, a gente usar esse símbolo, vai ter uma preocupação pública. E uma preocupação que leva, inclusive, a uma resposta das autoridades. Então, ele é um ciclo. Então, eu vou lá, escolho um grupo, eu estereotipo esse grupo, eu crio algo que vai identificar esse grupo sempre que eu usar. Então, de repente, no caso, poderia ser a palavra vandalismo. E sempre que eu usar a palavra vandalismo, isso vai causar o quê nas pessoas? Além do pânico, vai causar também uma autoridade. Então, as autoridades vão olhar aqui e falar, opa, peraí, tem vandalismo na primeira página do jornal, eu preciso fazer alguma coisa, não posso deixar isso acontecer. Basicamente isso. E é muito comum que a imprensa seja bastante atuante em um desses cinco passos, né? Então, basicamente, em escolher o grupo desviante, então, pode você chegar e falar, ó, a culpa é desses aqui, e aí eu vou mostrar, eu vou reportar muito sobre eles, eu vou reportar com muitos detalhes os conflitos deles, o que eles estão fazendo, para que eles sejam considerados sejam considerados assim, então, vou transmitir imagens, vou, meio que uma cobertura de medo, assim mesmo, né? E eu que vou dizer, muitas vezes, a imprensa que vai dizer, realmente, não é só dar sinais para que as autoridades cheguem e falem, olha, esse grupo aqui, ele é uma ameaça. Não, muitas vezes, a imprensa realmente vai fazer isso, em 2013, ela realmente fez. Então, é um conceito antigo, mas que é muito, faz muito sentido até hoje para várias coisas. Ele iniciou, então, ele foi um conceito que ele começou, né? Ele surgiu na Inglaterra, lá nos anos 1960, onde começou a ter, enfim, uma disputa local ali, entre, não, nem duas gangues, gente, eram dois grupos sociais ali, então, era o que eles chamavam de modos e de rockers, né? Que os rockers eram um grupo mais de motociclistas, enfim, um estilo de vida, e os outros, eles eram vistos mais como, não sei se como os hipsters de hoje em dia, mas uma coisa mais, enfim, eram bem antagônicas. E eles começaram, eles tinham realmente brigas físicas ali pelo litoral da Inglaterra, enfim, não era nada muito diferente que acontecia na época, gente, entre várias, vários grupos sociais diferentes. Mas, naquela época, a imprensa começou a noticiar aquilo com muita vontade, com muito detalhe, e aquilo gerou uma inquietação muito grande, começou realmente a virar uma polarização que não era mais só entre dois grupos no litoral da Inglaterra. Foi realmente uma grande polarização social, assim, né? O que acontece? Aí parece que esses grupos, eles vão meio que captando as insatisfações da sociedade como um todo. Então, se eles estavam ali brigando por coisas assim muito específicas do mundo deles, de repente, a gente começa a se identificar com coisas do tipo, ah, não, mas eu gosto desses porque eles têm um lado da independência que eu queria... Enfim, a gente começa a projetar essas coisas nesses dois grupos, entendeu? Toda a nossa inquietação social, toda a nossa insatisfação política e aí acaba virando uma grande polarização não só entre dois grupos de pessoas no litoral da Inglaterra, mas uma grande polarização social. Eu não deixei linkada aqui, mas eu vou deixar linkada, vocês vão entender por que eu trouxe uma imagem do Mensalão, mas tem um estudo, tem um artigo muito legal que vai mostrar como a imprensa fez isso no caso do Mensalão. Então, assim, como ela... O discurso anticorrupção, como isso acabou virando um grande pânico moral nas pessoas, porque basicamente é isso. Então, a gente produz empadramentos midiáticos que causam pânicos morais, a gente provoca as reações sociais que reforçam esse sentimento de risco, a gente define grupos como desviante e a gente foca neles e a gente estigmatiza eles. E foi basicamente o que aconteceu no dia 1 de 2013. O pânico moral também pode ser causado por desinformação, gente. E ele tem sido bastante causado por desinformação. Eu trouxe essa imagem clássica da mamadeira de piroca, enfim, porque esse caso e o caso do Kitty Gave são dois objetos, aí não são pessoas, grupos de pessoas, mas enfim, ou condições, são dois objetos ali falaciosos, porque eles nunca existiram, que foram usados como para criar pânico moral nas pessoas. Então, é basicamente, ó, isso aqui ele vai contra todos os interesses sociais, isso aqui é um absurdo existir na sociedade, porque isso aqui é a representação, exatamente, ele não é mais só uma mamadeira com pênis que, sei lá, podia ser dado para não sei o quê, para dar um dos seus problemas. Não, ela representa toda, então, a promiscuidade que a esquerda quer trazer para as nossas crianças, entendeu? Então, é uma coisa que ela é usada e referenciada como uma grande ameaça e é isso, ou a imprensa tradicional ou a imprensa de desinformação vão usar aquilo em diferentes narrativas, estigmatizando de diferentes maneiras para que gere essa sensação de pânico de ameaça. Então, assim, e geralmente, claro, sempre existe um interesse, né, em que as pessoas vejam aquilo como ameaça. No caso do Get Gay, por exemplo, o interesse era que as pessoas não votassem no PT. Então, sempre tem algo por trás, mas a desinformação também pode e vem causando, me sendo bastante usada para criar pânico morais. e, basicamente, então, é isso que a gente faz. A gente estigmatiza esse grupo que a gente categoriza ali como desviante, né? Então, é como se a gente pegasse uma coisa negativa desse grupo de pessoas e só essa coisa negativa contasse. Então, a gente reduz um grupo de pessoas que tem necessidades diferentes, que tem vontades diferentes, que estão lutando por coisas diferentes ou não, mas, enfim, que vem de contexto completamente diferente e a gente generaliza elas em uma coisa, estigmatiza elas, estereotipiza elas como se elas fossem apenas aquilo, né? E pra quê? Pra que essas pessoas, esse grupo, tenha essa imagem, então, de desacreditado ou desacreditável, né? Pra que elas não tenham credibilidade, pra que elas tenham visto como uma ameaça de uma maneira negativa. Deixa eu ver o que o coração vai acompanhando. Então, ah, beleza. Nossa, meu Deus, a imprensa faz tudo isso. Que horror, que horrível. A culpa de quem é a culpa? Bom, não é novidade pra ninguém que a gente vive num... A gente já falou um pouco disso mais cedo, mas que a gente vive hoje um jornalismo de mercado, né? Que é, inclusive, uma expressão mesmo que foi, enfim, que já existe aí há um tempo, que vai falar desse jornalismo que ele é pautado não pelo interesse social, mas pela rentabilidade, né? E que isso é, basicamente, acelerado pelo cenário que a gente vive hoje em que a gente tinha modelos de negócio que eram muito voltados, muito pautados na publicidade que hoje não conseguem mais sobreviver dessa maneira. Então, basicamente, o que que essa busca pela rentabilidade vai fazer? Vai fazer com que a gente priorize, por exemplo, editorias que têm mais audiência, que muitas vezes não vão ser as editorias mais clássicas, mas muitas vezes podem, ou podem ser essas editorias mais clássicas, mas com esse viés mais sensacionalista. Então, a gente vai mostrar a violência, a gente vai mostrar imagens às vezes fortes que não precisariam ser mostradas, a gente vai, a gente quer criar reações nas pessoas, que as pessoas choram, que as pessoas riam, mas, enfim, a gente vai priorizar isso, a gente vai priorizar essas informações, então, que tem o forte conteúdo emocional, que é o que eu estava falando. A gente vai priorizar a velocidade da publicação, porque todo mundo tem que dar primeiro, eu tenho que dar primeiro, porque o outro, o Florão, tem que dar primeiro, a gente vai estar priorizando sempre isso, e como a gente precisa de muito dinheiro, a gente vai precarizar a mão de obra nas reações. Então, basicamente, a gente tem mais pressa, a gente tem menos qualificação profissional, com um passaralho a cada seis meses, e a gente está priorizando conteúdos que são pela lógica do mercado e não pela lógica de informação. Então, realmente, é muito difícil fazer um jornalismo que fuja disso tudo. E a culpa, obviamente, não é do repórter, é de todo esse cenário macro. Então, a gente não está aqui, como eu falei, para ser um bússima de ninguém, a gente é muito simplista a gente achar que, enfim, vamos mudar tudo, mas eu acho que a ideia é que a gente comece a discutir coisas para que a gente, enfim, comece a ver mudanças. Eu acho que a cobertura midiática, no geral, ela já foi educada em muitas coisas. Então, há alguns anos atrás, a gente via, por exemplo, um caso de feminicídio ser chamado na mídia como um crime passional. A gente via muitas coisas sendo reportadas de maneiras muito erradas, e a gente hoje vê isso mudando. Então, eu acho que a gente pode, sim, ter uma cobertura de conflitos que seja mais empática. Então, é basicamente para isso que estou aqui, é nisso que eu acredito. E aí, então, vamos falar de 2013, que foi o grande case, o estudo de caso que eu trouxe para essa aula. Vocês vão ver que eu trouxe basicamente os exemplos da Folha de São Paulo, nada contra a Folha de São Paulo. Tenho até amigos que são, já trabalhei na Folha. Foi realmente porque eu estava, enfim, olhando para a pesquisa os materiais da Folha e do Estadão, e os da Folha foram os que eu achei mais legais para trazer aqui. Então, basicamente isso. Como é que a gente vai olhar para essa cobertura noticiota de dia de 2013 da Folha? Esse livro é um livro muito legal, gente. É muito interessante mesmo. Ele é bem teórico, mas ele é bem legal, que é o Discurso Notício e Ideologia. E nessa análise, eu digo que o que ele vai fazer? Ele vai mostrar várias estratégias, vários recursos que os jornais utilizam para construir essas narrativas de nós e de eles. Ele vai fazer isso, basicamente, principalmente com artigos de opinião. Mas o que eu achei interessante foi mostrar que não é realmente só nos artigos de opinião que a gente vê isso. Então, que na cobertura de dia de 2013, essa narrativa, essa criação de identidades dos nós versus eles não estava só nas editoriais, que foi bastante falada, então os editoriais da Folha e do Estadão, por exemplo, no dia 13 de junho foram bastante discutidos, mas essa construção não estava só no editorial, não estava só em colunas, não estava só em artigos de opinião, estava realmente na construção das reportagens do período. E essas criações que a gente vai ver, elas são do dia 12 de junho de 2013. Então, elas foram um dia depois do dia 11 de junho, que foi uma noite de bastante violência, enfim, que teve confronto, e elas antecederam a publicação do dia 13 de junho, que foi quando saíram esses editoriais pedindo, não sei se vocês lembram, a gente pode mostrar depois, falar mais disso depois, pedindo mais que a polícia reagisse de maneira mais forte ao vandalismo que estava acontecendo. Então, essa edição de 12 de junho de 2013 foi basicamente uma preparação para o discurso que eles queriam, enfim, publicar no dia 13, que é, olha, vocês vão fazer alguma coisa, não dá para continuar. a gente vai falar aqui de algumas ferramentas, não são todas, mas de algumas estratégias que geralmente a imprensa usa, então, nessa narrativa, nessa construção de identidade dos nós versus eles ou dos nós versus os outros. O Dick vai falar, então, da lexalização negativa, que é basicamente a gente usar palavras fortemente negativas para descrever as ações dos outros, então, a gente vai falar de destruição, de extremismo, a gente vai falar de guerra, a gente vai falar de vandalismo, e a capa da Folha de São Paulo do dia 12 já trazia ali bem na matéria, então, de capa ali, bem na manchete, que os manifestantes tinham vandalizado, vandalizado o centro e a paulista, né, que foi um dia bastante violento, né, que foi o terceiro e mais violento protesto e que os ativistas enfrentaram a PM, então, assim, já deixa bastante claro ali, basicamente, quem começou, né, o confronto ali e já tem uma palavra ali, basicamente, contra a tarifa, manifestantes vandalizam o centro paulista, então, eles estão, basicamente, o que a gente disse que é, as ações dos outros, as ações negativas dos outros estão ali na primeira página, então, e ainda, eu vou falar depois também da capa do caderno de cotidiano, que também traziam essas palavras, mas, assim, toda a edição, nos títulos, nas manchetes, na linha fina e nos próprios textos, elas continham uma série de palavras negativas, assim, né, então, elas retratavam os manifestantes dessa maneira violenta, como vândalos, como agressores, como quem havia iniciado o confronto com a polícia, e, geralmente, eles não vão fazer isso de uma maneira descritiva, tipo, olha, na rua tal foi isso que aconteceu com a maior descrição de detalhes para que o leitor entenda se aquilo foi uma destruição ou não, não, ele vai fazer uma descrição que é realmente exagerada, né, então, no caso ali dos Estados Unidos, ele vai dar o exemplo do que é, quando um atentado à bomba no qual morreram algumas pessoas, né, é comparado a um holocausto nuclear onde, enfim, morre, morreram milhares de pessoas, é, e a, a gente vai ver bastante disso na cobertura de 2013, que é o uso dessas palavras, é, então, por exemplo, viveram um clima de guerra, o que é um clima de guerra, gente? Não sei, um clima de guerra para mim pode ser diferente do que um clima de guerra para você, eu podia, de repente, descrever isso, dizendo que, ah, é um clima de guerra porque as balas estavam passando, balas de borracha passando pelas ruas, enfim, o canto dos manifestantes, enfim, o que é um clima de guerra, mas não, a gente prefere deixar assim como um clima de guerra, e continuar falando, então, de rastro de destruição, o que é um rastro de destruição? Então, a gente imagina, então, se eu estou imaginando um clima de guerra e um rastro de destruição, eu imagino aquelas cenas de filme mesmo, tipo assim, meu, acabou o mundo, o que aconteceu na Paulista, principalmente em São Paulo, em 2013, foi realmente para um conflito violentíssimo, mas não foi uma guerra, né, então, isso pode ter sido explicado de maneira mais detalhada, seria muito melhor do que simplesmente deixar isso do jeito que está. Ele vai falar que existe sempre um movimento de compaixão, que é basicamente você mostrar a empatia pelas vítimas do outro, então, o outro foi lá e fez alguma coisa errada, então, eu vou colocar na minha matéria, no meu texto, como ele prejudicou, então, como eu sou empático a quem sofreu por aquilo, então, a Folha Trouxe, no dia 12 de junho, uma matéria inteira, que era essa matéria sobre o PM que quase foi linchado na região da Sé, não sei se todo mundo viu, não sei se, enfim, a gente tem gente de várias regiões do país, e é uma matéria que é um relato em primeira pessoa, mostrando como esse policial foi encurralado e como ele temeu pela vida dele, enfim, é um relato bem forte mesmo, e é um relato em primeira pessoa, a gente vai ver isso mais para frente, já é um relato que gera empatia, então quando você se coloca em primeira pessoa você já tem essa empatia, e aí basicamente é isso, é um jornalista, um indivíduo se colocando em primeira pessoa mostrando como ele empatizou com o policial, não tem um relato parecido com os manifestantes que foram feridos, mas tem com o policial, e aí ele vai falar então dessa brutalidade, ele já começa de uma maneira bem assim, um policial militar com o rosto banhado de sangue, cercado e agredido com socos, gente, ninguém aqui está falando que é certo fazer isso, eu só estou querendo mostrar como é que os dois lados foram retratados na cobertura. A generalização, que é um clássico no jornalismo, não é mesmo? Que é como você categoriza uma pessoa ou um pequeno grupo como uma categoria maior, e eu acho que isso fica muito claro porque eu entendo que em junho de 2013 a gente ainda estava entendendo o que estava acontecendo, então a gente tinha os black blocs e a gente, a imprensa também ainda estava descobrindo o que era aquilo aqui no Brasil, quem eram, o que faziam, mas até 16 de junho, por exemplo, e os protestos começaram ali no dia 3, 4, 5, enfim, bem na primeira semana de junho, não havia nenhuma menção à black blocs na cobertura da Folha, por exemplo, todos os manifestantes eram, todos os indivíduos ali que tinham algum ato de dano a algum patrimônio público ou privado, eles eram categorizados como manifestantes, não existia uma preocupação de, ó, eles são um grupo separado, não é que não existia uma preocupação, não existia esse retrato, eles não eram retratados como um grupo que usavam uma tática tal por isso, dessa maneira, então basicamente existia uma generalização de que todo mundo que estava na rua era um bando de vândalos que estava quebrando tudo, basicamente isso. E a concretização, que é basicamente o que eu já falei aqui também, que é como para enfatizar os atos negativos do outro, você descreve com muitos detalhes o que o outro fez, então nessa reportagem da PM, por exemplo, que tem esse testemunho, ele descreve, assim, detalhes, assim, a respiração do policial, a ação de cada um, para realmente criar essa empatia mesmo, para que eu entenda o quanto aquele cenário era violento, o quanto aquele policial estava sofrendo, enfim, ele realmente mostra com uma riqueza de detalhes, assim, muito grande, que torna aquilo realmente visualizável, sabe? E o alerta, que aí eu acho que é algo que aí passa bastante, principalmente para os editoriais que a gente viu no dia 13, que é basicamente, quando você não tem evidências, enfim, ou apuração, nem nada disso, mas as publicações enfatizam possíveis ameaças e terror, então é basicamente, assim, eu não sei, não tem nenhuma evidência de que isso aqui vai escalar, ou de que os manifestantes vão fazer isso ou aquilo, mas eu vou gerar um alerta para que, criar um pânico moral, basicamente, né? Então, os jornais fizeram muito isso, enfim, quando eles escolheram retratar as coisas que eles retrataram, então, é o que a gente falou, o vandalismo na capa de um jornal já é algo que chama atenção, não só da sociedade, mas de autoridades, é um signo, virou um signo, é um signo de algo. E os editoriais de 2013, eles são o alerta, de 13 de junho, eles são o alerta, assim, escrito e narrado mesmo, que é basicamente, o da Folha chama Retomar a Paulista, o do Estadão, agora eu não vou lembrar qual era o título, mas os dois pediam que a polícia atuasse de maneira mais forte para acabar com o vandalismo, né? O da Folha era fortíssimo, assim, no sentido de, eu fiz até depois, posso até trazer uma análise só dos editoriais, dessas mesmas estruturas, estratégias nos editoriais, mas é bastante forte, assim, quando você vai ver como os manifestantes foram retratados, assim, não é nem como pessoas que deveriam ser desacreditadas, mas eram como, eram quase como pessoas sem caráter, como pessoas dissimuladas, que estavam, enfim, eu posso trazer aqui depois dos editoriais para a gente discutir mais, mas foi super forte, assim, e eles realmente, era realmente uma grande construção dos manifestantes como o outro, então nós somos as pessoas de bem que queríamos chegar em casa depois do trabalho, e eles são os outros que, enfim, não permitiram que a gente fizesse isso, que danificaram o patrimônio público e privado, e uma narrativa que construiu uma enorme polarização, então você tinha quem apoiasse os protestos e quem achasse que era um bando de vagabundo, assim, foi um cenário de polarização muito grande, e a gente sabe que esse discurso mudou a partir do dia 13, porque o dia 13, então a imprensa vai lá, pede por mais repressão, né, policial, a polícia vai lá e faz o que a imprensa pediu, só que aí em junho de 2013 a gente tem um recorde de jornalistas que foram atacados e violentados e que sofreu algum tipo de violência, e aí no dia 14 de junho os jornais já, eu até, eu acho que a gente trouxe a capa da folha, mas aí sim a gente tem uma virada que é na manchete, assim, não lembro se é na manchete do jornal ou do caderno, aí eles dizem que a polícia reage, né, eles ainda não reagem, mas que a polícia reage de maneira violenta ou exagerada, extremada aos confrontos e a noite é violenta, aí sim o nós, né, que seria o nós, eles começam a ganhar uma coisa do tipo, opa, mas é porque aí não é o nós, começa a existir uma nova construção, que aí a polícia também é o outro, né, então mudou de foco, basicamente, né, então, opa, também fomos violentados, também fomos agredidos, agora a polícia é o outro, então a gente também vê isso, assim, mas se parar, eu fiz meu TCC da graduação sobre junho de 2013, né, um livro, reportagem sobre a noite do dia 13 de junho, mas fazia muito tempo que eu não revisitava esses materiais, essa cobertura, né, e revisitando, assim, quando eu fui lendo, eu falei, gente, é surreal, assim, o que a gente fez em 2013 como cobertura midiática, assim, porque é óbvio, a gente estava vivendo um período, assim, de ebulição total, ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo, a gente já tinha redações que eram, assim, super precarizadas, mas a gente demorou muito para começar a falar sobre coisas que o jornalismo para a paz vai dizer que a gente precisa falar, sobre os porquês, os comos, sobre os impactos e sobre as possíveis soluções para que aquilo acabasse ou tivesse um fim que fosse, né, bacana. Então, basicamente, a fazer uso desses termos, né, como vandalismo, por exemplo, para falar dos manifestantes, sem contextualizar quem eles eram, o que eles queriam, pelo que eles estavam esperando, as motivações e até as táticas que eles usavam, a mídia isolou esses manifestantes em um grupo em que eles são o outro e reduziu eles a um grupo desviante, né, então, um grupo que está fora da sociedade, um grupo que não está indo ali nos caminhos certos e reduziu eles a só isso, então, eles são só um grupo que vandaliza, eles não são um grupo que tem vontades, eles não são estudantes, eles não são movimentos organizados, enfim, a gente reduziu tudo a uma coisa só e eu uso esses termos de clima de guerra, confusão e violento, reforço essa versão de ameaça, né, porque eles são um grupo desviante que são uma ameaça para a gente, então, a gente simplesmente transformou eles em bodes expiatórios para um pânico moral, e aí a gente reduziu eles, tipo assim, um ao outro, o outro ao idêntico, então, a gente colocou como se eles fossem todos iguais, todos uma ameaça, e aí, tá, mas então, o que a gente pode fazer, né, eu gosto muito de fazer essa relação entre etnografia e jornalismo, não jornalismo etnográfico, eu já falo de jornalismo etnográfico, mas não é isso, mas como a gente tem algumas práticas da etnografia, que é essa prática, então, da antropologia que vai estudar outras sociedades, outros grupos, né, que vai relatar aquilo, que vai observar, se situar, descrever esse outro grupo, então, que prática a gente pode adotar dessa etnografia para levar para dentro da reportagem jornalística? Então, basicamente, quando a gente fala de jornalismo e etnografia, eles têm algumas semelhanças, né, então, basicamente, os dois, eles vão seguir um cronograma ali, que é esse de situar, então, de estar num lugar ali, um lugar novo, de observar o que está acontecendo, um acontecimento, né, o que quer que a gente for narrar, e o ato de descrever isso, a etnografia também vai fazer isso, então, o etnógrafo que vai estudar uma outra sociedade, por exemplo, ele vai se situar nesse novo local, ele vai passar um bom tempo, porque essa é uma grande diferença, a etnografia leva muito tempo, vai passar um bom tempo observando aquilo, e aí ele vai descrever aquilo para tornar visível para outras pessoas o que ele viu, existe o que a gente chama de jornalismo etnográfico, que é um jornalismo, então, que ele vai, é um jornalismo de perfil, basicamente, o que ele vai fazer é isso, então, ele vai chegar, vai observar a vida de pessoas comuns ali, de um grupo, vai falar sobre o estilo de vida dessas pessoas, ele é aquilo que, antes a gente chamava de new journalism, depois a gente foi para esse sentiment journalism, que é também, tem muito a ver com esse jornalismo de perfil, que é de passar um tempo ali com a pessoa, ou com aquele grupo, então, por exemplo, eu vou perfilar os black blocs, então, eu vou passar um tempo indo, vou passar um ano, por exemplo, indo em várias manifestações com eles, para entender quem eles são, para entender como é a tática deles, para entender qual é o perfil dessas pessoas, a Esther Solano fez, inclusive, um estudo etnográfico, acho que, eu não sei se o livro dela, do Mascarados, é um estudo etnográfico, mas ela, enfim, é uma socióloga aí que faz várias etnografias bacanas, assim, de protestos, né, só que é isso, geralmente a etnografia leva mais tempo, né, no jornalismo a gente não tem o tempo todo, então, não estou falando aqui de fazer um jornalismo etnográfico, que é passar 20 manifestações com black blocs, para depois falar deles, mas é só para a gente conseguir traçar paralelos, tá, de coisas que a gente pode usar da etnografia, é, a etnografia vai falar muito de descrição densa, então, a descrição densa é aquela descrição que ela não é simplista, então, o Gifts vai falar disso, né, que se você tem, por exemplo, um, você observa um menino que está piscando, você pode simplesmente narrar o que ele fez com os olhos, ah, ele fechou o olho direito e pronto, ou você pode mostrar que ele fez aquilo para se comunicar com um amigo, então, mais uma vez, a gente está falando, a gente não vai retratar só um fato, que é o que a gente falou ali no começo, a gente precisa retratar, né, a gente falou do discurso, a gente vai retratar tudo que está relacionado a ele, e na etnografia é isso que a gente faz, a gente tenta interligar um fato, um fenômeno a tudo que está envolvido a ele, a totalidade social no qual ele se inscreve, e aí, o Laplantini vai falar muito bem disso, porque ele vai falar como o outro etnógrafo famoso, o Malinovich, como ele consegue se desfazer de um amontoado de fatos, um amontoado de fatos não é etnografia, um amontoado de fatos também não é um bom jornalismo, então, se eu tenho ali um amontoado de, enfim, fatos que não tem contexto, que não tem análise, que não tem como, que não tem porquê, que não tem, ele é simplesmente um, é quase quantitativo, né, a gente viu muito isso nos protestos também, a gente tinha uma coisa meio quantitativa que era quantos feridos, quantos, quantos foram depredados, qual foi o efetivo policial, um amontoado de fatos ali, um relato, então, foi isso, e era só essa cobertura, a gente estava mostrando a fumaça, a gente estava mostrando o fogo, e a etnografia vai falar para a gente fazer exatamente, o contrário, que a gente não precisa fazer um inventário exaustivo de tudo que a gente está vendo, mas que a gente precisa estabelecer relações aos fatos, entre esses fatos que a gente está observando, né, interligar ele, então, a essa totalidade social no qual ele se inscreve e estudar todas elas. O Lato Antino também vai falar sobre esquecer o nome daquilo que vemos, eu gosto muito dessa expressão, que é basicamente quando a gente está muito acostumada, a gente que é jornalista tem muito isso, a gente tem setor, autores, né, então, ah, eu estou muito acostumada a cobrir, não sei, chacina, eu estou muito acostumada a cobrir protestos de rua, ou eu estou muito acostumada a cobrir conflitos políticos, enfim, e aí a gente acaba meio que, a gente olha uma coisa e já dá aquilo por feito, ah, já entendi isso, e pronto. e o Lato Antino vai falar que a gente tem que decodificar as coisas, não simplesmente transcrevê-las, né, que a gente tem que, a gente não pode simplesmente mostrar o que a gente já sabe, o que a gente já viu e dá aquilo como um encerrado, não, a gente tem que entrar num lugar ou entrar numa cobertura e esquecer tudo que a gente já viu antes, então, é olhar aquilo com um olhar realmente novo, assim, então, é entender cada coisa e ter curiosidade por cada coisa como se eu nunca tivesse visto aquilo. E aí ele vai dizer, no caso da etnografia, claro, né, mas que a linguagem do etnógrafo é se esforçar por transformar em escrita e é desconfiar dos estereótipos das imagens já prontas, né, então, é não reduzir o outro a idêntico, é o que a gente falou, então, se você vê uma coisa, e isso foi muito difícil nos protestos de junho de 2013, porque o que acontece, foram protestos, assim, já sim, já não, chegou no último protesto, você já tinha meio que o roteiro pronto e como você tinha muita pressa, você já estava com ele pronto para mandar para a redação e aí ele virava uma montada de fatos, óbvio, mas, num cenário ideal, a gente faria diferente e tem muito a ver com essa questão do estranhamento, que é como a gente constrói o nosso olhar para o outro quando a gente está nessa cobertura. Na etnografia, eles vão dizer que a gente precisa aprender o ponto de vista dos nativos, que é quem eles chamam do grupo que eles vão conhecer, né, o relacionamento deles com a vida, a visão de mundo, que você precisa saber que o outro é o outro, né, então você está vendo uma cultura que é distante da sua e que enxergar uma outra cultura também vai mudar o modo como você vê a sua cultura, mas você entende que o outro é o outro, que você está ali, que aquele grupo não é o seu, né, isso é bom exatamente para que você não fique nessa de ah, não, eu já conheço, já sei o que é, etc. Mas, o que acontece no jornalismo é que a gente é, o que se espera é que a gente tenha esse outro, né, que a gente consiga olhar para o que a gente está narrando, para o que a gente está retratando como se fosse o outro, como se fosse algo que não é da nossa vivência, não é o nosso grupo, mas a gente, porque senão a gente acaba ficando etnocentrado mesmo, né, a gente vai retratar só o que a gente já viu, só o que a gente já sabe, só o que a gente já conhece, e o estranhamento é bom justamente porque quando a gente olha para coisas como se elas fossem novas, a gente escreve sobre as coisas como se elas fossem novas, né, então a gente vai ter uma descrição muito mais acurada, mas a gente confunde muito essa alteridade no jornalismo com a imparcialidade, né, então aquela coisa do, eu vou pular esse aqui e depois eu volto, mas a gente confunde muito essa coisa de, ah, então eu olhar para o outro como o outro significa que eu não posso me envolver, significa que eu tenho que ser totalmente imparcial, simplesmente relatar os fatos e pronto, e na etnografia eles vão dizer que isso é impossível, que não tem como você fazer isso, eles vão dizer que a gente nunca é testemunha só objetiva observando objetos, que nós somos sujeitos observando os outros sujeitos, então que a gente observa os comportamentos desses grupos e se a gente, e a gente inclusive interfere nos acontecimentos desses grupos, a gente cria situações novas, não dá para dizer que a gente é simplesmente pessoas que estão ali olhando o protesto, quem já cobriu o protesto de rua, por exemplo, não dá para dizer que você está simplesmente ali só olhando, não, você está levando bombas de gás na cara, você está brava com a polícia, você está brava com o Black Blocks, você vai lá para frente fazer uma foto e acaba causando mais tumulto porque a polícia vai lá e tenta, enfim, fazer com que você recue, então não dá para a gente simplesmente ser imparcial e ser assim, objetivo, a palavra objetividade é uma palavra que às vezes a gente faz mal para o jornalismo, a gente vai falar disso também depois, e claro, o outro grande desafio que a gente tem é justamente isso que a gente estava falando, então, que tem muito a ver com a etnografia urbana também, que é basicamente assim, é muito difícil você olhar com estranhamento para o que você já conhece, então quando você está numa cobertura há muito tempo, cobriendo muito tempo uma coisa, é muito difícil realmente você olhar para aquilo como tudo fosse novo, esquecer o nome de tudo que você já viu, é um exercício não diário, porque a gente vai todo dia cobrir essas coisas, mas é um exercício constante, basicamente. Gente, eu acho que por hoje é só, eu falei muito, é muita, foi muita teoria, eu queria dizer que as próximas aulas não vão ser tão teóricas, porque a gente precisava ter uma aula mais teórica para eu conseguir partir daqui para o jornalismo para a paz, partir daqui para a comunicação não violenta, mas eu queria saber se vocês têm dúvidas, se vocês têm comentários, quais são as observações antes de vocês, eu vou interromper o compartilhamento aqui para a gente fazer essa sessão de desabafo. Deixa eu só ver como eu consigo aqui. Pronto. O nome da jornalista que trabalha bem com etnografia? Eu esqueci o nome agora também, não lembro, jornalista é o pesquisador que trabalha bem... Ah, Esther Solano, ela não é jornalista. Ah, Esther Solano. É Esther Solano, é isso? É que o livro dela... Deixa eu ver se eu acho o livro dela na minha estante. Ela é uma socióloga, ela não é jornalista, mas ela fez várias etnografias de protestos depois de junho de 2013. Deixa eu ver se eu acho o livro aqui, peraí. Esse é o livro dela, esse não é só dela, é dela, do Bruno Paismansi e do William Novaes, chama Mascarados, que é a velha... Eles falam que é a verdadeira história de como e por que os black blocs invadiram as ruas e o que isso significa para o Brasil. Esse aqui eu acho que é parte de uma pesquisa maior que ela fez. Ela fez uma pesquisa etnográfica mesmo, assim, em protestos. Depois eu posso ver se eu consigo trazer para as próximas aulas também. Mas é bem legal. Ela passou um tempo mesmo com esses manifestantes para entender realmente o que eles... Enfim, quem eram eles, né? Muito mais do que só mostrar o que eles faziam. Vou voltando aqui para ver se tem mensagens. É, a história de junho de 2013 foi... Assim, a virada de junho de 2013 das capas, assim, e do discurso da mídia foi bastante impressionante, assim. E tem... E também a escolha que foi feita para... Nos títulos, nas imagens que foram utilizadas nessas capas, elas também foram muito bem pensadas, assim. Então, a gente teve vários jornalistas que foram de alguma forma violentados, né? Que sofreram algum tipo de violência durante vários dias, né? Tudo bem, em junho de 2013 foi a noite mais fatídica. Mas, assim, a escolha de quem foi retratado, de como foi retratado, se você olhar, tudo tem uma semiórgica bem forte, assim. Eu posso trazer amanhã mais dados da pesquisa da Solano, mas eu queria entender, assim, para vocês, se vocês conseguiram, se ficou claro, esses paralelos que a gente pode fazer entre a etnografia e o jornalismo. Que é quando a gente vai basicamente estudar um novo grupo ou quando a gente vai fazer uma cobertura de protesto, enfim, a gente pode utilizar em várias coberturas, né? Então, também com Santiago, foi mesmo. Gente, essa aula, ela foi bastante teórica mesmo, eu sei, estava até com medo de assustar todo mundo, mas é porque ia ser muito difícil eu partir para os outros temas sem a gente entender mais ou menos, assim, sem a gente olhar para junho de 2013 e entender de que tipo de cobertura a gente está falando ou que tipo de cobertura a gente está criticando, porque de alguma maneira a gente está aqui dizendo que a gente poderia fazer uma cobertura que fosse mais voltada para a paz do que para a guerra, mais voltada para a resolução de conflitos do que para os conflitos. Então, eu precisava dar bastante essa teoria para que a gente conseguisse avançar para os próximos dias. E se todo o referencial teórico, então, ele está gravado, ele está ali anotado nos slides, as fontes de tudo, são uma série de artigos que são bem teóricos, acadêmicos, mas se vocês tiverem interesse, assim, vale a pena ler alguns deles. Deixa eu voltar aqui para ver, eu estou vendo mais perguntas aqui. se eu vejo polarização dos perfis de jornalistas nas redes sociais. Eu acho que é diferente, né? Assim, é uma pergunta delicada, assim. Eu acho que a gente, jornalistas, assim, a gente está num cenário que é, não é nem aprendendo a usar as redes sociais, mas, assim, é muito, se você muda de redação, por exemplo, as redações têm políticas, inclusive, de uso de redes sociais, né? Então, quem trabalha em grande redação, por exemplo, geralmente tem que seguir essas políticas, que é, geralmente, não falar mal de quem um dia vai ser sua fonte, ou seja, não vai falar mal de um político que um dia você vai ter que entrevistar, não tomar lado em algumas, alguns conflitos, né? E eu acho que eles servem de maneiras diferentes para o público também. Eu acho que, por mais que o jornalista, óbvio que ele influencie os leitores, quem está seguindo as redes sociais, eu acho que a gente não pode dar ele o mesmo peso que a gente dá a um tweet ou a uma matéria da Folha de São Paulo, eu não sei, eu acho que são responsabilidades diferentes, entende? Eu, como Bárbara, jornalista, tento não manter um discurso muito polarizado nas minhas redes sociais, tanto mais que eu emita às vezes opiniões, eu tento não ter um discurso muito polarizado porque não é isso que eu quero passar para frente, mas eu não acho que, não sei se eu tenho a mesma responsabilidade que a capa de um jornal, entendeu? Acho que é diferente. Ah, o Pablo vai ser conhecido do Globo, ele vai ser conhecido da Folha, ele vai ser conhecido do Globo, é verdade? Ele começou essa semana, eu acho. O link é escrito no meu livro. Chegou. É importante a gente falar que desinformação não é só notícia fabricada, né? Então, assim, tanto é que a gente usou por bastante tempo o termo fake news, que até hoje passa por um processo de crise, né? Assim, não podemos usar esse termo, porque a notícia falsa, fabricada ali, com a carinha de notícia, ela não é o único jeito de desinformar, né? Então, informação que é desconsexualizada, uma imagem que é tirada de contexto, tudo isso também é desinformação. Então, a gente mostrou aqui alguns casos de manchetes distorcidas, né? Que foram usadas para desinformar ali, para caber nessas narrativas, mas existem vários outros conteúdos, assim, de desinformação que são usados para isso também. E também para criar pônex morais. Então, assim, o kit gay, por exemplo, foi uma coisa bem inventada, mas, assim, ele teve um fundo ali que foi, ele distorceu as informações de uma cartilha, e a gente já viu várias outras cartilhas governamentais sendo distorcidas para dizer que eram kit gay ou coisas promíscuas, assim. Então, foi uma distorção de um objeto, né? Distorção de um livro, de um caderno, mas tudo isso pode ser usado como desinformação para causar esses pônex morais, assim, e para fomentar essa polarização. Deixa eu voltar aqui. se a mídia aprendeu a cobrir protestos. Olha, eu acho que depende do que, assim, quando a gente fala de cobertura de protestos, tem uma série de coisas, né? Tem a cobertura do protesto, que é a cobertura do protesto na rua, que é o hard news, tem essa cobertura que é a cobertura mais contextualizada. Eu acho que sim. Eu acho que a gente aprendeu, não totalmente, eu acho que a gente melhorou a maneira como a gente cobre protestos, mas a gente melhorou muito porque a gente foi pressionada a melhorar. Tipo assim, não dava mais para manter as mesmas narrativas, o mesmo tipo de cobertura. Não dá mais, por exemplo, para você chamar de vandalismo o que aconteceu no Carrefour, que era a revolta das pessoas porque teve um assassinato de um homem negro no supermercado. Ainda a gente viu veículos fazendo isso naquela ocasião, tipo, manchetando ali na TV como vandalismo e sendo muito massacrados por isso. Então assim, acho que a gente aprendeu a mudar essa narrativa de estar mudando essa narrativa da construção do outro, mas eu não sei se é porque a gente aprendeu que isso fomenta a polarização e precisa mudar ou se é porque a gente está sendo pressionado realmente porque são coisas que não são mais aceitáveis, assim. Mas acho que a gente ainda tem muita coisa para aprender. A aula fica gravada, mas a aula só está disponibilizada algumas semanas depois, então talvez demore um pouquinho para ficar disponível, mas aí ela fica lá para você assistir quando você quiser. O que falar do jornalismo sindical, militante ou independente, se também não é uma única ideologia? Sim, eu acho que o problema que a gente está discutindo aqui não é que os veículos tenham ideologias, porque isso não vai mudar, assim, eles vão continuar tendo ideologias. A questão é como a gente retrata isso, assim, então, a gente consegue narrar conflitos com outros grupos, com grupos que acreditam em coisas diferentes, de uma maneira que seja mais empática, mais compassiva, mais voltada para a resolução desses conflitos do que para outra coisa. Então, hoje, quando a gente reproduzir essas ideologias, a gente está reproduzindo essas ideologias para dominar um outro grupo, para resistir a um outro grupo, não para conversar com outro grupo, não para pacificar o conflito com outro grupo. Eu acho que isso pode ser diferente em todos os espectros. está tudo muito radical hoje. Sim, eu acho que o grande problema da polarização também é esse, é que ela escala, então, a polarização vai gerando mais polarização, então, ela vai escalando e a gente vai falar disso quando a gente falar de amanhã, talvez para a paz, a gente vai falar um pouquinho do ciclo da violência e de onde a gente tem que agir, intervir para que ela não escale, então, porque a violência ela não começa no nada, ela tem ali a raiva, ela tem o ressentimento, ela tem a vingança, enfim, até ela estourar num grande caos, num grande ato violento, e a gente só, e esse é um dos grandes problemas do jornalismo, a gente só vai falar daquilo quando ele estoura, então, eu só vou falar de um conflito quando ele vira violência, então, já existia uma tensão, provavelmente, entre dois grupos, enfim, muito antes, mas eu nunca falei dele, eu ignorei, eu falei, ah, deixa, mas depois eu falo, eu acho que o silêncio, eu já falo bastante disso amanhã, ah, eu acho que o silêncio é o suficiente, assim, eu não preciso falar sobre isso, e aí, como a gente não intervém ali antes que o conflito escale, ele escala, vira violência, e aí sim, a gente vai falar dele, né, se há exemplos de veículos que conseguiram equilibrar a cobertura, eu acho que, assim, por todos os problemas que a gente tem, principalmente em redação, grandes retações, que fazem hard news, é muito mais comum você ver um equilíbrio de cobertura, por exemplo, de falar disso, de jornalismo para a paz, de comunicação não violenta, em veículos que são mais slow, assim, né, então em revistas, semanais, ou quindenais, ou mensais, em junho de 2013, especificamente, a gente teve um fenômeno que foi assim, durante junho de 2013, a gente só cobriu a fumaça, então a gente só cobriu a violência, e depois de junho de 2013, a gente parou para pensar, meu Deus, alguma coisa aconteceu aqui, a gente precisa entender o porquê aconteceu, como é que aconteceu, e que impacto isso vai ter para o futuro, se vai acontecer de novo, porque todo mundo até hoje tem medo que junho de 2013 aconteça de novo, né, então houve, eu até acho que houve um equilíbrio depois, assim, né, então, sei lá, Folha, por exemplo, lançou aquele documentário de junho de 2013, que é um documentário bem legal, a gente viu uma série de esforços, assim, para entender o fenômeno de junho de 2013, o problema é que a gente fez isso depois, e a gente precisava ter feito isso ou antes ou durante, assim, né, é muito difícil que um conflito ele seja, ele tenha acontecido do nada, assim, tipo, nossa, acordaram e resolveram brigar, não, com certeza houve alguma tensão antes. Sim, eu acho que as universidades de jornalismo deveriam discutir essa questão, assim, de modelo mental, é, eu acho que, assim, o jornalismo, ele tem, o jornalista, né, em si, geralmente o jornalista tem um ego grande, vai gente, vamos falar, assim, a gente é meio egocêntrico, e a gente muitas vezes não enxerga isso, então, assim, é, a gente realiza, realmente, a gente sai da faculdade, né, não sei, mas a gente realmente acredita que a gente sabe o que é melhor para o nosso leitor, eu sei que é melhor para ele ler isso, eu sei que isso aqui é mais importante, a gente escuta muito pouco os nossos leitores, a gente vai falar disso também no Jornalismo para a Paz, a gente não tem mecanismos, assim, de participação, né, então, é, e a gente não entende que a gente está formando esses modelos mentais dessas pessoas, e a gente vai falar mais disso amanhã, mas, assim, o que a gente noticia e como a gente noticia vai alimentar as decisões que os envolvidos nos conflitos vão tomar, você entendeu? Então, assim, é basicamente isso, se eu entendo que eu só vou sair na capa do jornal se eu fizer um protesto muito violento, é isso que eu vou fazer para chamar atenção, ah, eu entendi, então a mídia só noticia violência, então o único jeito que eu tenho de levar as minhas demandas para a imprensa é sendo violento, entendeu? é fazendo algo para que apareça na capa do jornal, então a gente entende muito pouco como a gente influencia, que a gente estava falando da etnografia, como a gente influencia os eventos que a gente está narrando, e quando a gente está falando de conflito, a gente influencia muito, daí em junho de 2013, a mídia noticiou pedindo repressão policial, veio repressão policial, aí a mídia noticiou dizendo que a repressão foi extrema, aí a política falou, ah, então tá, vamos deixar aí, e aí 17, 20 de junho de 2013 foram aqueles, apenas aqui em São Paulo, aqueles protestos bem maiores, assim, gigantes, mas que não tiveram tantos casos de violência. Junho de 2013, ah, peraí, tem mais uma pergunta, se a polarização ajuda a vender jornais e se ajuda os veículos comercialmente? Eu acho que se o jornal, se as notícias, elas se encaixam nessas narrativas polarizadas, sim, tanto é que, assim, é muito comum que, aqui nem tanto, vai, mas, assim, lá fora, por exemplo, que você tenha jornais que são de posições políticas bem firmadas, né, então, sei lá, na Espanha se tem o Eu País, que é visto como mais de esquerda, e o Eu Mundo, que é visto como mais de direita, então, como eu quero ler coisas que têm a ver com o que eu acredito, eu vou ler o Eu Mundo, ou eu vou ler o Eu País, mas, enfim, a gente geralmente tem essa tendência de gostar de ler, né, de não ir muito atrás do que discorda da gente, né, e se a gente começa a fazer jornalismo para fomentar essas narrativas, né, que se encaixem nessas narrativas, sim, e aí esse é um dos grandes problemas, né, se a gente está sempre buscando rentabilidade e a rentabilidade é polarizar, a gente acaba polarizando. Júlio lembra a Mídia Ninja. Cara, a Mídia Ninja foi realmente um caso, né, em 2013, assim, e eles foram os primeiros, o primeiro veículo, assim, primeiro, eles faziam aquela cobertura em tempo real mesmo, ali em vídeo, né, onde realmente as pessoas podiam ver o que estava acontecendo com os próprios olhos, assim, e eles tinham uma narrativa que ia completamente, que distoava da narrativa da imprensa tradicional, né, que era essa, de que a polícia estava sendo violenta, de que os manifestantes não eram vândalos de tudo isso. Então, eu acho que a Mídia Ninja acabou pautando a Mídia tradicional, sim, e eu acho que acabou pautando também essa recuperação dos veículos depois, assim, tipo, olha, a gente precisa mostrar o outro lado, a gente precisa entender o que aconteceu. A Mídia Ninja foi uma mídia que distoou completamente do discurso hegemônico ali, né, da Mídia tradicional. A própria concepção de uma antiga é assim, chamar a atenção, assim, é, a gente vai falar bastante disso amanhã, gente, amanhã eu vou trazer mais exemplos, vai ser, a gente vai brincar mais, vai ser mais prático, vai ser mais legal que hoje, mas, basicamente, sim, assim, a gente, a gente vai até, eu vou até mostrar amanhã que, no geral, a gente, o jornalismo tem uma preferência por mostrar a violência do que mostrar a paz, mesmo justamente por isso, porque a violência é mais sensacionalista. Ah, sobre as newsletters, se estamos fomentando bolhas com essa estratégia, eu acho que vai depender da corredoria de informações, assim, é, por exemplo, você tem newsletters que são mais noticiosas mesmo e você tem newsletters que são mais analíticas, você tem newsletters que você assina porque você quer saber o que está acontecendo no mundo e tem newsletters que você assina porque são newsletters mais pessoais, então, tipo assim, sei lá, alguém quer ser no meio, não porque quer saber o que está acontecendo no mundo, mas porque quer saber o que o Pedro Doria acha daquilo tudo, qualquer, enfim, algo assim, né? Então, eu acho que tem, tem, dá para ir para os dois lados, assim, dá para ir para esse lado de, de, quero saber o que está acontecendo, então, vou assinar várias diferentes newsletters, mas tudo isso, gente, vai muito também do assinante, então, assim, a gente vai falar de viagem de confirmação na quarta-feira, mas do que a pessoa está disposta a ler, né? Eu acho que esse é o grande perigo, assim, o problema da newsletter é que a pessoa, geralmente, ou preferencialmente, ela só vai receber a newsletter se ela assinou, né? A gente espera, né? Que os nossos dados estejam protegidos, que a gente não, não, não assine newsletters, não receba newsletters que não assinamos, então, é muito provável, se você não assinar newsletters de coisas que distorcem da sua opinião, que você fique exposto, se você não, ah, não vou me informar por mais lugar nenhum, eu vou me informar só por newsletter, pode ser um problema, provavelmente, se você só assinar newsletters que tem a ver com o que você acredita, você vai ficar na sua bolha e você só vai ver aquilo, então, é diferente na rede social, ah, tem gente que se informa para a rede social, porque aí você está exposto, por mais que existam os algoritmos, você acaba vendo lá, né, gente, alguma coisa que você discorda, que você fala, meu Deus, que absurdo, meu Deus, não acredito, e newsletters é mais difícil. Sim, a gente vai falar de noticiabilidade, a gente vai falar de objetividade também, amanhã vai ser uma aula, então, um pouco menos teórica, assim, vai ser um pouco mais didática, assim, no sentido de realmente dar dicas de cobertura, que vão nesse sentido de jornalismo para a paz, e na quarta-feira vai ser uma aula bem mais divertida, assim, que vai ser essa aula de comunicação não violenta, e aí é uma aula que a gente vai se comunicar mais, que a gente vai conversar mais, e vai tentar entender, e ver, assim, como o que a gente entende sobre não violência está errado, assim, ou como a gente é violento sem saber, sabe, como a gente vive uma cultura violenta, e aí, gente, a gente vive numa cultura de violência, assim, a violência, ela é estrutural, a violência, ela já está, assim, nas bases, assim, de tudo, né, então, a gente não enxerga a violência no que a gente diz, a gente não enxerga a violência no que a gente reporta, a gente não enxerga, muitas vezes, que reportar, às vezes, reportar violência pode ser uma violência, enfim, diferentes coisas aí, né, mas a gente vai falar disso no decorrer da semana. Acho que aqui de perguntas foi, ele, sim, ele é bem parecido, Natália, ele tem um pouco de jornalismo de soluções também, soluções para a paz, basicamente, então, a ideia é que tem um jornalismo não só esse jornalismo que retrata os conflitos, mas um jornalismo que contribua para as soluções de classificação mesmo. Eu acho que há uma saída para esse jornalismo que vende a violência, até porque, assim, eu acho que ninguém consegue viver, a gente vai falar sobre isso também, mas ninguém consegue viver num mundo em que só vê violência, em que só ouve violência, em que só olha a violência para tudo quanto é lado, tipo assim, não há saúde mental que resista a esse cenário, então, e eu acho que a gente tem cada vez mais discutido isso, e a gente, justamente porque a gente está num cenário de conflitos e de crises para todos os lados, a gente tem crise política, crise econômica, crise de saúde, a gente tem esse boom da desinformação, a gente tem essa volta de teorias da conspiração, e a gente, assim, a gente vive num cenário meio caótico, tipo assim, ou a gente se une para fazer alguma coisa ou a gente vai afundar, assim, todo mundo junto, então, eu acho que existe sim, existe esse boom também de estar só de notícias positivas, jornalismo para paz não é só falar de notícia boa, gente, não dá para falar só de notícia boa, não é essa a ideia, tem muita gente que acha isso, que acha que jornalismo para paz é só falar de notícia boa e que acha que comunicação não violenta é dizer sim para tudo, gente, não é nada disso, a gente vai mistificar isso, justificar isso também, mas a gente vai mostrar que a gente consegue ter mais acolhimento, assim, sabe, as opiniões diferentes, ainda que, sem ser conivente com coisas absurdas, é claro, não que a gente consegue acolher mais, mas eu acho que existe espaço para esse jornalismo que ele é mais propositivo do que seu narrativo, assim, né, porque a gente faz jornalismo, como eu falei ali no começo, a gente vai fazer faculdade de jornalismo porque a gente quer salvar o mundo, a gente quer mudar o mundo, mudar o mundo só contando as coisas que acontecem, é possível, claro, informar as pessoas é primordial, fiz jornalismo político, acredito que pessoas bem informadas tomam decisões melhores, mas só narrar o que está acontecendo sem contexto, sem análise, sem proposição, não é o suficiente. é isso, é isso, gente, vocês têm mais dúvidas, mais comentários, vocês são muito assustados, foi muita teoria, amanhã, amanhã vai ser mais leve, e a gente vai falar mais, então, disso, e aí a gente vai trocando também durante a semana, e aí é isso, me digam coisas que, assim, ah, não ficou muito claro isso para mim, quero trazer na próxima aula, mais exemplos, a gente também retoma essas coisas, não tem problema. Então, acho que é isso, gente, queria agradecer vocês, feliz aí que curtiram, e aí no decorrer da semana a gente vai avançando mais. Eu vou ver depois se vocês preencheram a tabela para entender, conhecer direitinho cada um, alguns eu já conheço aqui. Fechou, gente, até amanhã, então. Tchau, tchau, tchau.